Olá, Alcatel! O que você fala, Lobo? Aqui é a Pamis! E este é o Casionalmente, seu canal de Jogos Coop. No último vídeo a gente viu a cidade, a gente está explorando antecipadamente a nova DLC fornecida pela Deep Silver, que deu pra gente essa DLC maravilhosa, que deu pra gente testar. Então, tamo aí. A gente já olhou a cidade detalhe por detalhe. Nossa, que mapa bonito. Primeira vez que eu abro o mapa e agora. Bonitão mesmo. Tá, e como a gente está abrindo a DLC pela primeira vez aqui em vídeo com vocês, esse vídeo vai ser longo, então por favor, relaxa, tenta apreciar aí com a gente tudo, os detalhes, porque vai ter bastante aqui. Por exemplo, Pamis, eu vejo aqui que tem linhas. Então, linhas rosas, o que é isso? Isso aqui eu acho que são as linhas de metrô rúnico, trem rúnico. Lembra que a mulher falou no último vídeo? Que ela falou que ela queria que tivesse habilitado? Eu acho que a gente consegue ativar isso de alguma forma, pra pegar um trem, por exemplo, daqui até aqui, sabe? Uns coisas assim. Será? Tenho quase certeza. Mas eu só tô presumindo, brincando aqui com você, né? Aqui é onde a gente está. A gente saiu pelo sul, então saímos aqui. A gente tá bem nesse ponto. E temos diversos pontos pra explorar o que a gente vai explorar hoje. Vamos ler um pouco deles aqui. Temos hipódromo, destruído. Hipódromo é pra andar a cavalo. Temos o cemitério antigo. Acabamento dos bandidos Casita, legal pra caramba. Queria vir aqui. Praça Duvernay. Aqui no meio temos o relógio central. Aqui temos a ponte do antigo teatro. Aqui no canto temos o mansão dos quatro ventos. Mansão dos quatro ventos. Aqui a gente tem o moinho dos ventos isolados. Aqui nesse canto temos o depósito fechado. Esse aqui é acampamento dos mercenários da Gangue do Lobo. Ah, Gangue do Lobo. Minha gangue. Fortaleza Abandonada. Pináculo da Vigília. E é isso aí. Cadê? Cabala dos Ventos. Cadê o Cabala dos Ventos? Ah, tá aqui no templo da Cabala dos Ventos. A Cabala dos Ventos deve estar aqui perto. Então tá. Pamis, eu preciso ativar a minha magia. Então que tal a gente começar pela Cabala dos Ventos aqui? Pode ser então, né? Então seria pra sul e pra leste. Aqui a gente vai passar por essa torre do relógio. Já vamos na torre do relógio, né? Só dar uma olhadinha. E depois tá lá. Então beleza. Só isso aqui. Vamos olhar que bonita a cidade. Vamos embora. A cidade é meio apocalíptica, assim. Como se fosse uma civilização totalmente nossa coisa ali. Frio, tá frio demais, hein? Olha que campos abertos. Então, né? Se tu tem magia aí de fogo, é melhor tu usar. Então, eu não lembro se tem. Poção, então? Não tem. Tem de frio. Tem só de frio? Aí eu vou ficar mais gelada. Tá. Não tem no momento. Vamos ver se existe alguma frutinha aqui que a gente pode comer pra melhorar. Vamos se manter assim. Olha, pô, mas os riscos roxos. Não é metrô, não. Ou é? Já tô com doença de frio, já. Ah, aí, ó. Será que é alguma coisa da mana? Tipo, aquela... Leiline, né? Hum. Eu acho que é um trem único. Por que que ela falou que é um trem único? Só pode ser aquilo ali. Estranho. Bonito, uma roupa bem aberta, bem frio. Mas não é tão frio quanto o seso, por exemplo. O seso é mais frio. Não é tão frio? É porque tua roupa tá esquentando legal. Não, minha roupa não esquenta nada. Isso que é legal. Pra mim, tá uma meada, já. Ó, pô, mas então bebe um negócio desse aqui, ó. Resistência elemental. Eu já tô com um resfriado. Concei temporalmente resistência a danos de calor e gelo. Ó, vou te dropar essa poção aqui, ó. Meu resfriado já tá bombando, já. Bebe uma dessa aqui. E faz uma tocha pra você. Tu tem um pano aí? Eu tenho. Pega uma árvore e faz uma tocha pra você segurar. Por enquanto, apenas, até a gente descobrir alguma coisa mais apropriada. Olha, ali no canto, o que que é? Ai, 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 ai. Os golem. Ah, golem. Beleza. Fala então aqui já, eu ia pegar a madeira, eu tô com medo. Não precisa ter medo, não. Tem dois nele. Ai, vamos ver. Ih, já era. Não, não viram, não, não viram. Não viram? Não. A minha mochila é... não tem como não ver. Não sei porquê, mas eles... Ah, você tem a habilidade de... Tá, eles viram, mas estão bugados, parece. Então, então. Ué, por que não passou a habilidade de município? Ah, não tô equipado no meu lexicon. Então, agora eu vou mostrar minhas habilidades de combate pra todo mundo. Agora eles viram, hein. Primeiro, melhorando minha resistência. Segundo, ativando minha orb. Ih, tomei? Não. Não, não tomei. Não, tá bom. Terceiro botando uma armadilha. E vai. E agora no raio. Morreu. Deu um tiro só pra fazer uma média. Pra ajudar? Pra ajudar a 10 centavos. Olha aí, o negócio paládio. Hum, ok. Você não precisa pegar no momento que a gente tá só explorando. Não, sim, sim, sim. Vamos deixar aquele cachorrão lá de lado e vamos continuar a nossa exploração. E vamos aproveitar que agora saímos do combate pra eu usar meus outros buff tudo. E acabou. É esse meu buff tudo. Acabou, já era. Essa aqui é a torre do relógio. Bonita, hein. Tá o relógio entorto. É o relógio entorto. Esse trem único aqui que parece legal, né. Então, então. Ó, a gente tá entrando aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Daí a gente precisa ir para leste. O que que é ali? É um tronquinho? Não. É um tronquinho pra abrir? Tu fez a tocha com a música de sugerida? Fiz, mas eu não tô com ela agora. Agora peguei. E tá esquentando? Não, né? Não. Tá, vamos entrar então na torre do relógio aqui. Dá pra entrar? Não dá pra entrar. Não dá pra entrar? Não. Ô, que maravilha, hein. Tô dando uma analisada ao redor aqui, ver se tem alguma baú, alguma coisa diferente. Qualquer coisa vai te esquentar, né. É, que tá difícil. Frio eu não sei o que tá acontecendo contigo, não. Porque... Eu tenho a magia do calor, né, que me ajuda muito. Mas tu já usou. Já usei, claro. Ah, tá. Ó, aqui temos umas... Opa! Pera! Ó! Pisei ali, tô podridão. Vixe Maria! Ai, também, lobo! É isso? Vixe Maria! Tu também ficou verde? Sai daí, sai daí! Volta! Não fica parado aí, não! É nessa área toda, será? Eu acho que isso aqui que é a tal de podridão. Ah! Ó, vou pegar esses entranharando. Entranharando parece que não é isso, exatamente. A tradução tá meio estranha. Eu não sei onde você foi, eu perdi você de vista. Entranharando. Eu tava indo pra um lugar, agora eu não te vejo mais. Ih, esses frutos são repletos de podridão. Acho que não é bom, não. Ah, é pra fazer receita. Pega tudo. Ali que é tudo... Podre. Podre. Ok. É que eu queria ir pra L e você justamente tá indo... É, tem uma escadaria ali. Dá pra entrar aqui também, Nana? Mas é que tá muito podre. Tem algum tipo de comida que esquenta aqui? Não, você tomou a poção que eu falei, mas não adiantou. Não adianta, não adianta. Vamos continuar assim. Vamos tentar entrar em algum lugar pra te esquentar logo. Ou fazer uma fogueira, né? O que que tu acha? É, pode ser também, porque daí esquenta um pouquinho. A gente tem que ir pra L. Ali tem uma árvore ali na frente. Enquanto a gente vai indo pra L, porque eu quero ir pra Cabala dos Ventos. E na Floresta de Mercar tem um templo de Cabala dos Ventos, né? Sim. Tu vai fazer? Faz então. Vou fazer. E essa aqui seria o segundo templo da Cabala dos Ventos que existe no jogo. Sim. Vou botar a minha... Botou a fogueirinha, show. Pronto. Agora consegue acender aí, que se eu puder... Consigo. Acendeu? E o frio tá subindo agora? Aí, tá. Melhorou. Beleza. Vamos esperar o teu calor estabilizar pra gente continuar, beleza? Tá bom. Então, Palmas, como tá teu frio? Meu frio tá baixando devagar. Tá baixando devagar, né? Mesmo de manhã. A gente esperou até de manhã pra poder... É. Pra poder ver se dá uma esquentadinha. Pega sua mochila que não esqueça, hein? Ah, não vai esquecer, não. Já vou no chão. E deixa eu já usar meus buffs, que nunca se sabe o que a gente vai encontrar aqui pela frente. Lembra que a gente tá procurando uma atrocidade, sei lá o que, pra ganhar aquele item. Ih, joguei minha mochila. É igual a você. Deixa eu já usar meus buffs e tudo. Mago único, igual eu. Isso, né? Soltar 10 milhões de buffs pra ir pra batalha. É. Então tá bom. Olha que interessante, Palmas. As casas tudo aqui são muito bonitas, imponentes, mas elas tão trancadas, como se fossem abandonadas, né? É, tô trancada. Por causa do flagelo, guerra do flagelo. O flagelo, tipo, destruiu tudo, né? Então. É, tô passando por aqui. Acho que erramos a rua, mas tá bom, vamos continuar. A gente tem que virar pra leste de algum jeito. Olha essas linhas, que legal, Palmas. Então, então, que bonito, né? Sim, sim, muito. É um toque especial. Ó, agora estamos saindo da praça do relógio, que a gente não pôde fazer nada. É, pelo menos a gente não vai descobrir nada. Opa, tem uma coisa muito suspeita ali. Mas tem uma construção, tipo, era pra entrar assim. É, olha só esse pier aqui, ó. Vamos ali. Opa, vi uma paisagem bonita. Aonde? Olha lá o túnel, Palmas. É verdade, aí. Com certeza é o trem único, Palmas. Legal. Pô, será que se a gente fizer a missão principal, a gente vai liberar o trem único? Talvez, hein? Tem uma coisa brilhando lá, é. É, lá, ó. Parece humana, mas tem podridão lá. Aqui eu consigo subir? Não consigo subir. Tem podridão lá? Tem. Vamos o mais rápido possível, então. Ai, ai, ai. Vamos passar pra podridão, não dá dano. Corre, 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 corre. Não sei o que tá acontecendo, mas vamos descobrir. Ligela, 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 ligela. Ah, meu Deus, oh, meu Deus. Não dá pra ir ali. 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 Vou pegar essa abóbora roxa aqui, ó. Pega a abóbora. Qual o nome? Corre, 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 corre. A abóbora roxa mesmo? A abóbora roxa. Mais uma abóbora roxa aqui. Aqui tem outra. Opa, achei um baú secreto antes. É tudo podre aqui? Ah, só interagir e pegar. Vamos tentar descobrir como que abre esse baú. Tem uma escadaria ali, mas dos dois lados, mas... Dá pra subir nelas? Dá pra subir. Essa outra aqui, ó. Não vai plugar nenhum. Ah, essa outra eu levo. Ah, essa aqui eu não sei, Luba. Vamos, vamos lá. Opa, tem um, cuidado, tem um gole, tem um gole. Ui, 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 ui. Estou podre. Tá vindo, tô vindo. Deixa eu botar uma bomba aqui e se prepara pra dar a dagada nele. A dagada nele? Isso. Assim que ele virar. Ah, mas ele vai ficar focado em mim até eu não poder mais. Olhou pra mim, olhou pra mim. Dá a dagada nele. Ah, não? Ih, mas nem precisou, Luba. Finaliza, finaliza. Vixe, Luba. Calma, deixa eu olhar pra mim. É que eu tô esquecendo das coisas. Ô, Lobo, eu tô fraca agora. Eu não consigo. Pronto. Não? Morreu. Ô, Lobo. Ih, não, não tô. Não peguei o... Não pegou ainda, mas tem... Ai, tem um esqueleto. Ai, tem dois ali, Lobo. Ah, vou subir, não tô nem aí. Ah, não, vamos matar, pô. Não? Tá bom. Eu quero só descobrir, se quiser. Chamar eles, eu quero só descobrir o que tem mais. Eu botei uma batilha aqui, caso eles não sigam, eles vão pisar. Essa podridão. Tô subindo na podridão, vem, Angelo. Vem, Lobo. Eu não sei pra que que serve o podridão, mas eu sei que a gente tá sendo afetado. Opa, outro gole, hein? Mata. Estimado aqui. Eu tô passando por trás dele aqui, ó. Ele tá vindo aqui, tá vindo em mim. Tô indo, tô indo. Agora vai, agora vai, agora vai. Bem pertinho dele, cola nele, encosta em bumbum dele. Agora vai, agora vai, agora vai. Ecreu. Aê! Mandou beijaço. Nada de bom. Não tem nenhuma alavanquinha aqui? Aqui dentro deve ter, não tem? Não dá nem pra entrar. Nossa, eu não paro mais de subir, Lobo. Acabou? Ó, tem aqueles compridão aqui. Um deles. Vou ter que matar, hein? Eu tô preocupado com essa podridão, mas beleza. Então, Lobo. Quanto de podridão a gente já adquiriu? Eu estou... 12%, tá tranquilo. Eu acho. Tem um baú aqui, Lobo. Ai, Jesus, tá olhando pra mim. Vem cá, vem cá, volta aqui, volta aqui. Vem cá, vem cá, Lobo. Faz ele pisar aqui, faz ele pisar aqui. Tem um bairro ali. Ele pisou. Pisou, pisou, mas tá focado em mim. Olhou pra mim, olhou pra mim. Aê! Ui, tomei nas costas. Vem cá, vem cá. Me derrubou. Ó, Lobo, usei aquela habilidade lá que eu peguei nova. Eu não sei o que faz isso. Dá, dublagada nele, dublagada nele. Ih, Lobo. Nossa, eu tô apanhando muito. Que loucura, hein? Ah, um sinal de alerta ali, Lobo. Pô, Pâmis, me ajuda, Pâmis. Eu tô tentando fazer alguma coisa, aquela nova habilidade. Eu tô tentando... Ah, olhou pra mim. Vai mudando as imagens ali, é muito estranho. Eu joguei nele a habilidade, eu acho. Aí, ó. Vixe. Acertei nele a minha habilidade. Agora ele tá mais fraco, é choque. Ai, 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 ai. Deixa eu dar raio nele. Ó, tá olhando pra mim de novo. Pau, pistolada. E agora eu vou dar raiozada nele. Pau, pistolada. Raio nele. Olha pra mim, morreu. Aê. Beleza, agora vamos ver o que tem no baú. Ó, tem várias coisas diferentes, eu olhei aí. Tem um chapéu. Ó, a roupa da tela inicial. Pera aí, deixa eu equipar. Pronto. Nossa, pobrezeira. Nossa, tem um efeito ali, ó. De quê? Sei lá. Ó, um aparelho alquímico. Até vou levar. Pega, pega. Sei lá. Olha aí, ó. Mandinga do arco-íris. Precisamos de equipamento sabre de aço. Condições. Olha ali, ó. Você tá se maculando. Ixi, Maria. Tô maculhida. 26% de podridão. Eita, 27%. Tá, deixa eu voltar com meu casaco aqui, porque isso aqui dá mais proteção. O que esse casaco dá? Um besteira. Fechou. Eu acho que a gente tem que sair daqui. Eu tava tentando usar aquela habilidade de sondar. Pra ver o que acontecia. E você descobriu alguma coisa? Mas não sei direito. É que vai cada porrada que eu dou, é uma imagem muda ali, ó. Olha lá, ó. Na hora que eu bato o inimigo. Tá, eu dou uma carinha ali estranha. Eu não sei direito. Eu acho que eu tenho que... Você... Tem que ter alguma coisa extra. Eu não sei direito. Vamos descobrindo aqui. Ô, bichão enorme, Pâmis. Bicho, Maria. Bicho, tacou a bola de raio. Ele já viu? Tá, já. Pô, que droga. Nossa, tá me seguindo. É, Mui. Foge, 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 foge. Minha vida já era. Foge? Foge, foge muito. Minha vida quase acabou comigo. Uma porrada dele. Então vamos embora. Não vamos aqui, não. Vamos meter o fit, que não é pra nós aqui, não. Não, até a gente consegue se diminuir sem essa podridão. É, então. E eu tô com o frio da desgraça ainda? Então, a gente tem que se preparar mais. A gente pode matar ele, mas a gente tem que se preparar mais. Não vai rolar. Não sei. Na real, quer tentar? Não sei. Se tivesse a cabala dos ventos, o círculo lá, eu acho que ia melhorar. Tá, então vamos na cabala dos ventos e depois a gente volta no chefe. Já que a gente tá focado lá, vamos lá primeiro. Você acredita que ele ainda tá seguindo a gente? Não, não. Finge que não tá. Deixa eu me curar um pouco aqui. Ô, os compridinhos estão ali, os compridinhos. Ó, Pâmis, ele me deu um debuff aqui. Os compridinhos de ferro. Que se chama Dreno. Dano elemental, menos 40. Ah, por isso que eu tomei tanto dano. O quê? Dano elemental de... Menos 40%. Oxi. Olha lá, tá dançando lá, Lula. Eu sou imune a veneno, então se eu tomo algum dano de veneno eu não recebo nada. Porém, raio, eu sou fraco. Olha lá, tá dançando lá, dançando. Entendi. Quer matar eles? Quer fugir deles? É, vamos passar correndo, vai. Então vamos passar correndo. Vamos pro leste, é isso, né? Isso, pro leste. Tchau, gente. Mais tarde a gente vem, hein? Sair logo dessa podridão porque eu estou me imaculando. Estou imundo. Estou ficando podre. Pronto, saí da área da podridão. Pronto. Pra cá, pra leste. Tá, a gente tá tentando ir, mas... Tem que dar mais uma volta aqui? Tem que ir lá no portão, eu acho, né? Isso, tem que sair do portão, é. Isso aí, né? Olha aqui o mapinha. A gente tem que dar essa volta por aqui, pela montanha. Pela montanha? É, aqui, olha o mapa aqui. Pela montanha aqui a gente tem que sair, pra poder ir lá. Tá. Então é, tipo, a gente tem que dar a volta nessa montanha de gelo lá. Estou chameu os compridinhos ali, ó. Esses aí dá pra matar tudo. Não precisa não, precisa ali. Eu acho que ele desiste depois. Tá, então vamos continuar aqui. Essa montanha aqui, é só contornar. Nossa, que massa esses trem aqui. Bonito, bonito. É, eu quero que dê pra usar eles. Olha o pináculo da sombra, da vigília ali. É, bonito. Mesma coisa, né? Tem uns peixinhos aí, tem uns peixinhos diferenciados. Tem, a gente viu pra vender uns peixinhos diferenciados. É, né? Mas eu já não tenho nada pra pescar. Deixa eu me dar uma curadinha aqui. Pronto. Agora minha vida tá cheia. O legal de Mago Rúnico é isso também, usar magia de cura. Deixa eu segurar uma tocha aqui e ver se ajuda, mas não tá ajudando não. Onde será que eu tô? Meu frio tá bom. A gente tá vendo essa ponte aqui, ó. Opa, o tronquinho aqui, vamos dar uma olhadinha. Ponte antiga, o teatro é bem aqui. A gente tem que passar essa ponte aqui. Ó, o tronquinho tem umas botas de nobre. Tu achou um tronco aí? Nada demais também, né? É um cantinho, coisas básicas. Ah, Pô, mas eu vou aproveitar isso aqui, ó. Poção da iluminação. Concede ao usuário a regeneração de mana de um iluminador. Então, usar. Agora eu tô regenerando muita mana, é isso? Rápido. Porque ficou rosa ali. Nossa, oito de mana por segundo, Pô. Ô, louco. E quanto tempo? Bom. Por vinte segundos, pouquinho, mas regenera um monte de mana. Ótimo. Já ajuda bastante. Nossa, oito de mana por segundo. Ó, Pô, mas eu tô vendo, eu acho que é um chefão ou será que é um bicho normal? Eita, parece um boizão verde. Esse a gente vai matar. Esse a gente vai matar. Eu preciso esquentar aqui primeiro. Eu vou ficar aqui um pouquinho no cantinho. Enquanto tu fica usando seus buffs aí. Tá muito frio aí? Tá frio, pacas. Tá, eu vou esperar pra eu me se esquentar ali na fogueira. Pra ela não começar a perder vida, né? Isso, senão fica ruim. Fica crítico. Tá bom. Vamos, olha só o aparato alquímico que eu consegui antes. Vai ser muito útil agora. E você consegue fazer alguma coisa útil agora? Eu tenho óleo e tenho água. Então eu vou poder fazer pra você poção de calor. Ah, poção quentinha. Poção quentinha. É um jeito de se falar. Poção que aquece. Pega essas poçõezinhas e pra ver se eu te ajudo. Muito obrigada. Deixa eu levar de volta. Eu sabia que ia ser útil esse aparato químico. Beleza, Pô. Mas agora com ela você não tá mais tendo um dono de frio, né? Opa, tá. É. Tá, mais ou menos. Dá uma aguentadinha. Tá, então fica perto da fogueira até acabar pelo menos. Tá bom. Então, Palmas, olha só. Outra coisa que eu pensei. Eu tenho essa hortaliça aqui, ó. Que é a boruxa. Eu vou frio cozinhar ele. E me dá uma boruxa cozida. E a boruxa cozida... Que apodrece mais devagar do que o normal. Só isso. Só isso. Eu vou comer pra ver se me dá algum status bom ou ruim. Me deu dois status. O que que é isso? Me deu... Esse martelinho aí. Impact. Fúria não é. Fúria é meu não. É mais impacto. Impacto e recuperação do vigor quatro. Que é o maior de todas. Ah, legal. Boa. Então a boruxa cozida é top. É, válido. Nossa, recuperação do vigor quatro é muito bom mesmo. Bem legal. Eu vou cozinhar outra plantinha lá pra ver o que é que dá. Cozinha. É um... Aquela... Aquelas roxinhas. Parece uva. Cheio de podridão, né? Mas não é, não. Estranha, não sei do que. Cozidas que demoram mais para estragar. Será que eu como? Vai dar um. Vai dar um, hein? Acho que eu vou ficar podre. Repleta de podridão? Repleta de podridão. Dá uma olhada em quanto de podridão você tem e come e olha. Eu tenho 38, não vou não. Tá com 38 de podridão já? Imaculado, já sou imaculado? Eu também já tô imaculado. Eita. Não vou comer não que eu acho que é meio arriscado. Será que podridão baixa com o tempo? Tô com 47. Porra. Tá bem difícil pra mim, hein? Ixi, será que sai e eu tenho que tomar alguma coisa? Eu acho que comer aquela frutinha aumentou minha podridão. A abóbora? É. Tá bom, vamos nessa enfrentar o carinha ali, né? Bora, bora. A gente precisa achar uma poção que recupera o podridão, alguma coisa assim. Eu vou comer uma abóbora igual a você. Será que agora existe uma combinação nova de magia rúnica? Agora que... Talvez, né? Seria legal. Seria bem legal, hein? Então, bora. Nada de novo, não. Não, ó, aí, ó. Vestígio da cabala. Oi, Jesus. Ali, o bichão. Vamos enfrentar esse bichão. Eita. Que bicho estranho. Bota uma armadilha aí de pressão pra mim. Ih, tem cinco, hein? Tudo bem. Bota três aí na ponte. Na ponte mesmo ou quer que eu bote mais na frente? Vamos dar uma ponte, né? Na ponte eu acho que é bom. Eu acho que sim também. Já passa reto aqui ou já vai pegando as armadilhas tudo. Então, não sei o que que ele vai tomar dano, né? É, ele é verdinho. Deve tomar dano de raio. Se tu tiver algo de choque. Mas pode ser fogo. Tu tem cristal de fogo. Bota cristal de fogo. É, eu tenho de fogo. Tenho pedra de gelo também, mas eu acho que gelo... Já vou botar uma armadilha minha aqui na frente. Pronto. Três armadilhas. Quatro com a sua. Beleza, pode dar uma... Tem que de verniz. Será que verniz vai... Ah, eu vou usar esse... Isso, boa, boa. Bota no primeiro. Esse novo aqui. Que eu não sei... Ai, meu Deus do céu. Tá piscando tudo ele lá. Eu tô vendo, ele tá dando... Pedra de fogo. Uma soprada de veneno. Pedra de fogo. Ih, acabou isso. Tô todos cheinhos. Todos cheinhos. Então tá bom. Fechou. É isso aí. Você não conseguiu testar o outro, então? Onde você botou? Eu botei ele no primeiro aqui, ó. Beleza. Com a nova... Chama ele lá com o tiro de fogo. Tá. Pra ele já ir queimando, né? Vai ter um carinha normal, tá ligado? A gente tava se preparando tudo. Sei lá, né? Vai ser bem. Ah, ele tá vindo, eu acho. Ai, meu Deus. Ô, Jesus. Pega a pistola. Dá um tiro nele, dá um tiro nele. Blau. Ah, a vida dele foi bem. Ah, bem de boa, bem de boa. Só deixa ele passar na armadilha aqui, só pra ver. Tá bom, corre, corre pra armadilha. Ah! Ô, meu Deus. Parece um tourão verde. Vem, ó. Morreu com a tua armadilha, quer ver? Pum, explodiu. Morreu. Na minha armadilha mesmo. Na tua, falei. Tá, ele não é tão forte, não. Não, não, mas é que a gente ficou com medo, né? Olha só, tem um esqueleto na presa dele, ó. O que que tem nele aí dentro? Tem a mãozinha ali, ó. É, parece tipo um tourão mesmo. Mas olha a cara dele, parece de humano, meio que humano. Meio tristão, né? Tristão, né? Ó, Pum, mas ele veio com um couro de bozu. Ah, isso aqui, o que é o bozo? Ah, ui. O buzo. Buzo. E carne de buzo. Ui. Carne crua, resistente à podridão. Aí, ó, cozinha pra nós. Se a gente comer isso, eu acho que diminui a podridão. Quase certeza. Come aí, come uma aí. Vamos ali na fogueira cozinhar. Aqui, Pum, mas vamos cozinhar a carne, porque tá escrito se comer crua faz mal, né? É, então vamos cozinhar. Uma carne, duas carnes. E aí, o status dela? Carne saborosa que aumenta a resistência à podridão. Resistência. Mas acho que não diminui depois. Não vai passar, eu acho. Mas vamos descobrir. Vamos dividir aí um churrasco de bozo. Ui. Comi. É aí. Minha podridão de 47 foi para 47. Não mudou nada. Mesma coisa, só tá com outro símbolo ali. Isso, eu peguei agora o símbolo novo, que é resistência à podridão 1. 20%. Aumenta de 20%. Bom. Ajuda, ajuda. É, se a gente passasse lá com essa carne aqui, aí ia dar uma melhoradinha, né? Eu fico pensando se existe equipamento resistente à podridão. Talvez, né? Se tem tanta podridão aqui, era pra ter, né? Algo resistente. Tipo um set full resistência. Você já tá vendo a cabala dos ventos? Ah, aqui é um pedaço da cabala. Aqui é um pedacinho. Você falou um pedaço, mas eu não tinha visto. É, então. Tá meio que espalhado, ó. Não tão tudo juntinho. Geralmente, eles ficam mais juntinho, né? Então? Ó, tem uma metade de uma escada aqui que vai pra nada e... Pra lugarinho ali. Ah, mas olha só, Palmeiras. Parecia tipo um portal. Ah, é verdade. Um portal antigo desativado, Palmeiras. Olha só, parece mesmo, hein? Eu vi comentários desenvolvedores que tem um monte de mistérios, assim, que é... Porque é de tempos antigos, né? Aqui dá pra fazer uma coisa? Não dá pra fazer nada. Nossa, que legal. Com certeza é essa a ideia aqui. Um portalzão, o cara chega e pula no portal. Ó, tem um tronquinho lá, hein? Tem uma erva pra colher aqui, ó. Opa. Raiz do sonhador. Hum, ok. Ah, será que o bolo dos sonhos é... Precisa de raiz do sonhador, com certeza. Pode ser, né? Tá, ali tá a cabala dos ventos. Fica aí procurando ver se tu acha a cabala normal pra gente ativar. Tá. Se pá, tem que entrar em algum lugar pra ativar, hein? Se pá, a gente tem que ativar na cabala dos ventos. Aí, ó. Não, tem nada demais no tronco. Achei que tinha uma coisa. Eu vou pegar esse sal aqui, caso a gente queira fazer uma coisa. Ó, tem uma... O que que é isso? É uma porta? Aí é o templo da cabala dos ventos. Tá. Mas tem um caminhozinho, olha, Pâmis. Aqui, ó. Tem esse caminhozinho aqui, ó. Eu tenho quase certeza que ela vai estar aqui. É, tem um baúzinho ali, então... Dá pra entrar? Tem porta na cabala dos ventos aí? Eu fiquei com medo de ir até o final. Então vamos até o final primeiro. Tem só um... Troninho aqui, ó. Ó, tem um baú aqui, ó. Então, eu vou esperar você abrir. Aqui mostra as coisas. Um arco de caseta. Mais uma receita. Nossa, como é fraco. Então, estranho, né? Isso aqui infringe enfraquecimento. Opa, tem uma receita nova aqui, ó. É aí. Equipamento, armadura, elmo ou bota. Qualquer armadura, qualquer elmo ou qualquer bota. Opa. Condição, esteja de dia. Incenso. Incenso do monarca. Tem mais uma aqui, ó. Mais uma receitinha aqui. Arco do caseta. Que estranho, né? Tá muito fraco, né? Não, pera. 33. Agora tá forte. O que é isso? O que eu olhou ali? Não sei. Eu devia ter olhado outra coisa. Tava cinco antes. É. Ó, tem mais uma receita aqui. Você que é a pessoa da receita, mostra aí. Tô chamando um louco aí. É, tem mais uma aqui, ó. Nossa, onde você foi? Você já explorou todo o cabalo dos ventos aqui? Ô, louco, não, não. Não, deixa eu olhar aqui primeiro, então. Pode olhar, então. Só tô olhando geral aqui. Primeiro. Aqui em cima tem tipo um altar, mas não dá pra subir. E acabou. Não tem mais nada aqui na cabala dos ventos. Não. Então tem um baúzinho aqui. Tempo da cabala dos ventos. Não dá nem pra entrar nesse cabala dos ventos? Não. A gente tem que achar alguma coisa aí, vai. Tem uma árvore petrificada aqui. Tem umas coisas aqui no chão que eu tô achando que é aquelas bichinhas de pedra, parece muito. Com certeza é. Onde tá o baú que você disse? Será que dá pra minerar isso? Tá aí junto com essas pedras aí. Ah, ok. Ok. Mais uma receita. Aí, ó. Que precisa de arco dourado. Ah, o arco dourado é um arco legado, que você leva um arco comum. Ah. Sim. Ok. Então, ó, logo, vê se você não acha suspeito essas coisas no chão. Parece que vai levantar. Olha lá. Olha lá. É, aquilo lá é muito suspeito. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui tá estranho. Eu peguei trauma do deserto. Deixa eu me bufar, peraí. Deixa eu me bufar. Às vezes nem é. Só pra minerar uma pedra diferente. Não acredito. Vamos descobrir. Mas eu não tenho. Não tem picareta aí? Eu não tenho. Tá, mas beleza. Mas tem ali num tronquinho ali, só posso pegar. Vem. Vamos cutucar. Vamos num só, vamos num só. Não. Vamos num só, dependendo. Se for, vai levantar um só. Ok. Só pode conferir. Ah, com certeza é um monstro, Proms. Ah, não pode ser, né? É um monstro. Ai, ai. Mas é um monstro normal. Eu acho que é igual. Eu sempre levo susto quando ele me der. Ó, estão vindo aqui, estão vindo aqui. Dá apunhalado nele, Proms. Meu Jesus. Ah, Proms. Ai, logo, peraí. Ô, você foi muito longe, cara. Ah, logo, eu sou prevenido. Pronto, morreu. Isso, você é o personagem de mim, você tá mais perto. Morreu. Morreu. E aí? Nada demais. Mas esse é um bicho novo, não é assim também o outro. E lá em cima, tá saindo uma fumacinha colorida, logo. Onde? Esse morrinho aqui, ó. Chaminézinha. Vamos investigar, investigar. Vamos investigar. E essa é a cabala dos ventos sinistra aqui, né? Que não tem nada pra entrar? Então, eu não achei a própria cabala dos ventos. Mas tem que ter, tem que ter. A estátua da cabala dos ventos pra poder usar minhas magias. Opa. Bora só. Nossa senhora, Lobão. Nossa, que lugar legal, Panis. Que bonito esse mar aí. Tá, tem vários bichos daquele. Uma vez de água. O que será que é esse lugar aqui? Vamos matar esses bichos pra poder explorar de boa? Pode ser. Vamos matar de boa, é isso? Isso, matar de boa. Eles não são tão ruins, né? Eles são tranquilos, são tranquilos. Deixa eu só dar uma carregadinha na minha pistola aqui. De boas. Ih, um tá olhando pra ti, hein? Às vezes não vem, eu acho. Não, não vem. Tá pensando, ele tá pensando. Olha, eles não atacam se a gente não atacar. Ah, então só fica pensando assim, não vem? Não sei, eles já me viram e fica igual galinha, sabe? Olhando de longe, ó. Pô, lá tem três juntos aqui na direita aqui, ó. Juntinhos. Eu vou matar eles, vai. Vai matar? Tá soltando podridão pra tudo que é lado. Ó, me ajuda, me ajuda. Ah, é? Agora me ajudei. Boa, boa. Acho que você tem que ficar um pouco mais perto deles pra poder me ajudar. Tá bom. É que, né, sei lá. É que daí quando eles tão olhando pra ti, tu corre. Agora tão olhando pra mim. Ele tá tomando fogo. Eu tenho que carregar minha pistola. Eu tenho que ter uma distância. Eu consigo te atirar e consigo... Muito bem, eles vão morrer. Eles tão até fugindo, só que não vai conseguir fugir. Vai queimar mesmo assim. Três carnes de bozo. O frio tá como bombando. Deixa eu tomar uma poçãozinha do frio, do calor, quer dizer. Ó, tem um... Ela tá saindo a fumaça desse buraco aqui, mas acho que não é nada. Acho que é só decoração. É. Buguei. Ixi, Maria. Pronto, desvoguei, desvoguei. Sai daí, Lu. Se eu passar aqui, acho que eu morro, né? Não sei, encosta aí pra ver. Não quero, não. Tá, eu vou encostar então pra ver. Água da linha hermética. Beber a água da linha hermética. Ah, vou beber. Ui, Jesus. Bebi. Ah, peguei um... Regeneração de mana. Cara, que legal, pô, amigas. Ah, que legal. Esvazia o cantil. Esvazia o cantil. Vou encher. Eu vou beber. Aqui, pô, amigas. Olha só. Água da linha hermética. Ah, que legal. Beber a água restaura vigor ao longo do tempo e remove o ardor. O cantil pode ser revastecido de água de fontes ou copos de água naturais. Aí, ó. Legal. Agora pode ter um cantil de água em cantil de linha hermética. Taxa de recuperação de mana. Um. É bem pouquinho, mas, poxa, é de graça aqui. Pode ter dois cantinhos. Nossa, que legal pra gente poder beber água da fontes. Ô, Lu, tem um bichinho diferente aqui, ó. Ô, vamos disparou. Ah, eu tô analisando tudo, Lu. Tô pegando o ovo do bicho, tá? Será que vai ficar triste comigo? Pegou o ovo do bicho? Peguei o ovo dele. Aqui tem umas borboletinhas pra gente dormir, ó. E o frio tá como? Tá bombando. Legal pra caramba. Ó, óleo pra gente fazer mais poção pra ti, ó. Ah, bom. Não tinha mesmo. Ali tem um cristal de mana? Mas tá estranho aquele cristal de mana. Vamos investigar. Tem, tem cristal de mana, sim. É de mana normal? É de mana. A princípio, sim. Cara, que legal. Eu tô regenerando mana porque eu tô bebendo água da fonte de linha hermética. Que loucura. Ainda dá pra passá-lo. Tem que ser só por fora. É tipo um moinho movido a mana. Olha só esses canos extraindo essa água, Camus. Então, é, é. Sim, sim. Será que tem uma sociedade que usou essa magia pra poder alimentar os trens elétricos? Porque tá vendo que parece que é fonte de energia, como se fosse cabo de energia, ó. Talvez, ó. Tá vendo a ideia? Como se estivesse absorvendo a mana e transformando em energia pra usar naqueles trens, ó. Entendeu aqui? Tipo, tem até fumaça, como se fosse uma produção, algo funcionando. Pode ser. Opa, um bicho novo, Camus. Então, bicho novo. Só que eu vou dar uma aqui. Ah, esse bicho aqui a gente tem, a gente ganhou por causa da ADC. É o ovinho, o ovinho. Ah, tá. Isso, amiguinha, amiguinha. O verbo é de estimação. Aí, ó. Ó, a gente pode ter um verbo é de estimação agora. Cara, que coisa medonha. É feio demais, cara. Nós valeu ter galinha mesmo. Onde você tá aí, Camus? Eu tô me aquecendo. Deixa você mostrar as coisas enquanto eu me aqueço. Meu frio tá muito horrível. Não sei o que tá acontecendo. É, então, aqui também é frio? Péssimo. Todo lugar é frio. Uma pena. Então, aí, ó. A gente tem que saber que pra explorar aqui, a gente tem que ter o mínimo de proteção a frio. É. Melhorar de algum jeito a nossa proteção a frio pra poder vir aqui. Vai tentar matar esse bichinho aí, então? Eu vou esperar você se esquentar. Daí eu volto quando você já estiver mais quente. Tá bom. Então, vamos. Já se esquentou? Já. Já tô com frio, tem que ser. Olha só, Camus. A gente tava aqui, ó. Nessa linha hermética aqui, ó. Pegando essa água da linha hermética. Sim. Então, vamos voltar, porque eu preciso ativar a cabala dos ventos pra poder soltar umas magias mais poderosas. Então, vamos ver por aqui. Enquanto isso, a gente olha esses recursos naturais. Por exemplo, aqui tem um cogumelo. Parece que dá pra pegar. Não dá. Dá sim. Cogumelo do pesadelo. Pesadelo. Ih, pode. Aqui tá pode. Pode. Ah, tudo bem. Passa ligeiro. Temos que mostrar pra galera o que acontece quando tem muita podridão. Vamos já descobrir. É, vamos lá. Vixe, acho que aqui a gente não vai pra sentido certo, vai? Opa, a cabalinha ali, ó. Mais um vestido da cabalinha. É, mas cadê a estátua da cabala? A cabala vai tá mais pra cá, então. Eu vou passar direto aqui, hein? Eu também vou tentar passar o mais rápido possível. Mesmo ignorando os bichinhos. Passei, passei, passei. Acho que é pra cá, hein? Tô indo. Opa, já sei onde a gente vai. Ó, eu tô sob efeito de podridão. Ou seja lá. É, a chama está. Beleza. Aí, ó. É bem onde eu pensei mesmo. Legal. Legal. E com isso aqui agora eu posso usar os efeitos da cabala do vento? Pode usar o círculo. E eu já quero descobrir, Pames, se alguma dessas magias tem efeito nesse círculo. Por exemplo, essa daqui, ó. E a resposta é não. E agora eu vou testar esta outra magia aqui, ó. Que é o de fogo. A resposta é não também. Me dá um cristal de fogo. Dropa pra mim um cristal de fogo. Tipo, super rápido porque eu tô morrendo na podridão. Um cristal de fogo. Olha o baú ali. Você tá morrendo? Não, eu tô tomando podridão, né? Tipo, eu já tô no estágio 2. Já vou descobrir o que isso significa. Dropa aí. É pedra de fogo, é isso? Isso, pedra de fogo. Tá. Eu quero soltar um círculo de fogo. Ó, tem um baúzinho aqui. Isso, isso que eu falei. Aqui, ó. Daí vamos testar essas habilidades. Ah, tem uma marreta aqui. Nada. Calma, pô. Deixa eu ter estabilidade de fogo. Nada. Tá. Nenhum deles funciona, dessas duas magias novas. Pega aí. Tem uma marreta nova. Uh, excelente, hein? Marreta de casita. Você é um casita. E mais uma receita. Que é com a madura do deserto. Uda, a madura do deserto é legal também. Showoso. Pega esse cristal de fogo aí pra tuas amadilhas. Vou pegar o óleo. Olha o tamanho da marreta, Lão. Nossa, cara. Caraca, que exagerinho. Com essa o Zói fica com inveja. Fica. Beleza. Tá, vamos sair dessa podridão, que isso aqui tá muito, muito tenso. Você só sabe o efeito da podridão. Agora falou pra mim, que eu estou com o efeito. E aí, quanto que tá? 51%, hein? É, o meu passou também. Tu já tá com o efeito também da podridão? Tô com 51%. Ok. O bichinho tá de você. Nossa, muito feio. É o meu mascote. Horrível. Pô, deixa eu meter o pé aqui, porque tá tenso demais. Aqui não tem galinhas, então, será? Por aqui. É, eu não tô vendo nenhum tipo de galinha. Eu acho que não tem, né? Tá, saímos da zona de podridão, ainda não. Chega, chega, chega de podridão, meu Deus. Chegou. Agora deixa eu ler o que que é o efeito. E aí? Intensidade da fome 100% e resistência à eletricidade menos 50%. Nossa, o lobo praticamente morre, já. Quando alguém me dá um ataque, Pâmis, eu recebo... Tipo, se alguém me der 100 de ataque, eu recebo 160. Putz. Tá na vantagem? 60% negativo de choque. E aquele enxerção que a gente viu lá era de choque? Então, aquele lá doeu, hein? Ah, e isso é 60% porque eu tô com o meu efeito aqui, ó, de raio. Quando isso aqui acabar... Deixa eu até ver. Ah, é verdade, você tá com o efeito ainda, né? Que me dá mais 30%, então 60, 70, 80, 90% a mais de dano de choque eu levo. Nossa. Aí lascou-se. Nossa. Imagina só o cara dar 100 e eu levo 190. Triste, né? Eu vou cozinhar um ovinho daquele bicho ali. Oh, que delícia, hein? Ui, que nojo. Imagina, que eu tô boa. Qual o nome do ovo? O Viaber. E aí? Um ovo de Viaber que depois de cozido não causa mais doenças. Uma comida típica dos magos de Ramatã. Eu vou comer um. Eu vou cozinhar um cogumelo do pesadelo. Nossa, o ovo é enorme, Lobo. Jesus. Você ficou envenenado? Não, aconteceu nada. Nenhum status? Tá bom. Não, não vi diferença, não. Bom, mas eu cozinhei um cogumelo do pesadelo. Pega um ovo desse aí. O preparo... O preparo... O preparo converteu o veneno do cogumelo em uma substância que aprimora a percepção. Vamos comer? Calma aí. A gente tá comendo tudo. É, percepção. Aí, uma alerta? O que que tá com alerta? Um cogumelo da alerta. Um cogumelo da alerta, pô. Aí, ó. Tá. Tá, a gente ainda não descobriu direito o que que é alerta, mas estamos achando maneiras de conseguir alerta. Então, tem essas paradas aí que de alerta, né? Essa minha magia aqui, ó. Torna-se mais forte quanto maior o nível de alerta. Isso aí é bom pra eu comer. Tá comendo pra testar essa arma aqui. Então, se tu tiver um alerta, tipo... Tipo, três. Três. Na hora que eu tava batendo, eu tava com nível dois de alerta. Então, assim, ó, vamos. Tava com nível dois, né? Pega esses cogumelos aqui, ó. A gente vai testar depois em outro inimigo. Cozinha eles e deixa preparado aí. Onde é que tá? Tá aqui, do ladinho aqui, ó. É esse ali? Isso aí. Essa bolsinha aqui tá? Isso. Cozinha os cogumelos e deixa preparadinho aí. Tá. Beleza, já olhamos a cabala do vento. Agora a gente... E a fonte hermética aqui... Poxa, muito legal. O chefão... Aqui nessa torre aqui tinha um chefão que a gente não conseguiu fazer nada a respeito. É, então... No templo da cabala dos ventos eu não vi a entrada, mas talvez tenha. Tinha que ter, né? Vamos dar uma olhada mais profunda nessa fonte hermética que eu gostei muito ali. Vamos, vamos. Na turbina, não é isso? Isso, na turbina. Deixa eu soltar meus buffs aqui. Mas esse negócio da podridão é bem pesado aqui. Bem difícil mesmo. Pesado, né? A dificuldade desse lugar é isso, porque a gente recebe dano elemental e todos os bichos aqui são elemental? Não, não. Tá, vamos na linha hermética aqui em cima. Explorando. Explorando. Bora na turbina. Olha, olha essa cena aqui que legal. Que legal, né? Nossa, muito legal. Bonita essa cor aí da meia-hermética. Nossa, demais. Até deixa eu tirar uma foto aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem tirar uma foto. Beleza, Palmes. De noite ficou ainda mais bonito isso, hein? Ficou bem bonito, né? Olha só as cores disso. Vamos entrar na turbina, então? Vamos, vamos tentar entrar na turbina, porque a gente não entrou em uma dança. Eu quero dar uma aquecidinha aqui também. E esse bichinho? Chegou a matar esse bichinho? Não, não chegou a matar. Tô passando por ele. Vamos ver que ele é muito bravo. Ele é bravo. Tá indo atrás de mim. Ele é bravo? Eita! Deixa eu botar uma armadilha aqui pra ele. Deixa eu pegar minha pistola na mão. E agora eu vou preparar um choque pra ele. Nossa, muito bravo. Pistolinha na mão. Pronto. Nossa, mas é bem fraquinho. Ele só corre. Não, não, morreu já. Mas é bom. A gente não conhece inimigo e é bom se preparar. É, vamos ver. O que ele tem pra vender? Olha, tem um robalo manacardi aqui, ó. Um peixe. Ele é como se tivesse pego um peixe e tava com ele. Rico de mana. Tá, vou pegar pra gente guardar. Aí, quem sabe, fazer uma comidinha diferente. Deixa eu beber uma água da fonte hermética aqui pra ir recuperando mana, que eu adorei isso. Bom, tão legal, né? Dá pra ter todo esse cantinho agora. De água, linha hermética. Então, então, o cantinho de recuperar mana, cara, que top demais. Top. Será que mata a sede também? Espero que sim. Acho que não, né, Lobo? Acho que é específico pra mana. Tanto que ele falou que você pode ter um com linha hermética e outro com água. Quem falou isso? Tá escrito ali, não tá? Você pode botar no cantinho. O cantinho pode ser reabastecido em fontes ou corpos de água naturais. Não tá escrito que precisa, entendeu? Restaura o vigor ao longo do tempo e remove ardor. Só isso. Mas creio que sede não vai matar, não. Tem caminho pra lá? Não, né? Então, deve ser aqui mesmo a entrada. Ô, Lobo, tem um negócio vermelho ali. Onde? Coisa do capiroto. Tá, tem que ir no negócio vermelho e coisa do capiroto. Vem cá pro sul. Ai, o bicho tá vindo atrás de mim, esqueci. Dá um tiro nele, dá uma esporrada nele. Ele morre fraco. Ele morre rápido. Pô, dois tiros nele. Pá, morreu. Aí, ó, que beleza. Agora recarrega a tua arma aí que eu tô indo aí. Olha lá, olha lá. Vem a ver. Nossa, Pam, o que que é isso? Que desgraça aquela ali. É um bicho, um monstro? Eu acho que é. Ah, beleza, quero matar. Vixe. Ô, Lobo. Pera aí, olha pra linha hermética. Tô olhando. Que é aquilo ali que tá voando ali? Olha o quê? Vem cá, olha pro norte ali quase. Norte, tô olhando pro norte. Não, não, é mais pra leste. Me errei. Ah, tem um bicho. Que é aquilo? Tem um bicho. Dá pra marcar ele? Ah, eu posso entrar na linha hermética. Tô andando. Deixa eu usar meus buff. Tô andando, Lobo. Passa uma borboleta, é isso? Tô andando meus buff. Tô entrando, tô andando marcar ele, mas não dá. Então chega bem perto dele. Tô chegando bem perto dele. Ai, marcou. Vou dar tirambaço. Vixe, Maria. Eu ligou? Vixe, a borboleta. Ai, meu Deus do céu. Pegou em mim. Não, mas ele já tá morrendo. A borboleta do mal. Olha pra mim, borboleta. Olha pra mim, borboleta. Sai, borboleta. Nossa, ela só olha pra ti. Aí, olhou pra mim. Não, olhou, não. Tá olhando pra mim, olhou pra mim. Mais uma, a gente tá morrendo. Agora olhou pra mim, mas já é tarde demais. Ah, que pena. Onde tá o corpo dele? Elemental Arcano, o nome dele. Elemental Arcano. Olha, partícula elemental, éter. Ele deu também um quartzo purificante. Quarto purificante. Uma pequena gema que purifica a podridão. Pô, eu quero muito isso. Pega, pega tudo aí, Lobo. É diferente. E os boizão tão olhando pra nós lá. Tá, pô, mas eu quero que purifique a minha podridão. Como que eu faço? Menu. Não, não dá pra usar, não dá. Purifica a podridão, não sei como. Lamento. E agora vamos por aqui. Ih, o bicho lá caiu, hein? É, tipo aqueles bichinhos lá da monção, né? Isso, é tipo o bicho de monção, só que vermelho. Só que tá vermelho. Ih, tô com muito frio. Lasco-se. Ah, você tá brigando lá, Lobo. Não é direito lá, ó. Olha lá. Olha lá, lá. Onde? Lá, atrás. Atrás de você. Ah, não, estão brigando. Estão brigando, estão brigando. Quem será que ganha? Dois bichão contra um bichinho. Dois contra um. Se ele for muito forte, a gente vai ver que os dois... Não, morreu. Não, tá de boa. Não é forte, não. De boa, de boa. Vamos matar esse bichinho aqui pra gente poder ir lá em cima. De boa? Eu preciso de... De calor? É. Tá, aí tem uma árvore, alguma coisa? Quero entrar em algum local. Pra ver como é que é que ser. Tá, não tem construção mais aqui, não. Pois é, a gente não achou uma construção, né? Que desgraça, hein? Eu vou lá no meio ali, ó. Parece uma cabaninha ali, ó. Pode ser. Será que tem algo diferente ali dentro? Próxima árvore que tu tiver, tu pega um monte de madeira e fica contigo. É, então. Não pensei nisso na hora. Tem outra barraquinha ali. Tem uma barraquinha aqui, mas... Olha, tem um baúzinho aqui. É, tá bom. Vamos ver o que tem dentro. É aí. Bandagem. Uau! Uau! Pouco de nada. Pouco de nada mesmo. E lá? Deve ter um pouco mais de nada. É mais um punhete. Oh, uma caverna! Dos trogloditas. Opa! É essa mesmo que vai ser. Então não vamos olhar o que é aquele negócio vermelho, é isso? É essa. Tá, vamos entrar aqui para os teus. Vamos entrar aqui. Depois na volta a gente vai lá. Tá bom, beleza. Ainda temos tempos. Bora. Esse vídeo é para ter uma hora, então... Esse vídeo é para ser longo mesmo, né? Esse aqui é uma caverna de troglodita, vamos. Sim, está subindo minha temperatura. Pelo menos lá fora, aquele símbolo zero de troglodita, mas eu não estou vendo troglodita ainda. Tá, os bichinhos, só que os bichinhos ali... Ó, olha para você, vamos. ...de boas. Dá tiro neles. Venha, chega perto. Deixa eu carregar minha pistola outra ali. Deixa, deixa sim. Venha, querido, venha. Seu irmão está aqui com nós, ó. A gente aprisionou ele aqui, ó. Bom, raio na cara. Uau. Vixe, Maria. Bom, raio na cara. Uau. Poxa, ia dar uma faiscada aqui, mas não precisa. Bom demais. Carne crua. Será que dormir recupera podridão? Tem algum jeito de recuperar podridão? Pois então, ainda estamos, né, com podridão. Estamos, sim. Nada aconteceu. Bebi mais um golinho de água da linha hermética. Bebe também para você recuperar a mão. O meu está de boa, só está queimado ali da... Nossa, cara, que lugar bonito. Ah, lá, 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 mais um. Ô, querido, mais dois. Pisa aqui, ó, querida, pisa aqui, ó. Nem vai dar. Morreu. Pronto. Ih, deu a rabada, hein, Tinho? Mas eu fugi. Quase pegou. Ah, ele não é fraquinho. Até quando ele me acerta, não dá dano. É, não, não dá nada. Esse aqui é os bichinhos mais de boa, né? Bem mais de boa. O que é isso? Eu estou morrendo? De frio? Não. Ah, não, é que eu acho que eu estava morrendo de frio antes. Estava tomando uns daninhos? Minha vida dá crítica. Deixa eu tomar uma poçãozinha que faz tempo que eu não tomo. Eu vou recuperar a vida porque, né, de graça. Ah, você sim. Só de sacanagem, pô, mas eu vou beber um golinho de vinho aqui. Um golinho de vinho? É, porque ele me... Aqui, ó, redução de mana, 99%. A magia custa 1% do que ela diz aqui. Então, por exemplo, se eu soltar aqui uma que custa 8 de mana, 1% seria menos de 1. Mas daí eu acho que eles arredondam pra 1. É. 1% seria tipo 0.8, então... Ó, ó, lá tem um bichinho verde, hein? Não, 1% seria 0.08. Ah, a troglodita, a troglodita. Só que esse é venenoso. Ah, tá. Normalzinho, velho. Cuidado que ele joga veneno, hein? Pronto, não joga mais. Não, não deu, não deu. Não jogou mais. Legal, cara. Estamos adentrando a caverna. Que legal, o povo, muito bem feita essa DLC mesmo. Olha só. Show, né? Vários detalhes, cheio de coisas pra explorar. Cheio de informação. Opa, ah, não, achei que era o baú de troglodita, mas não é. Tem mais um lá? Tem, tem mais um. Esse aí, esse troglodita a gente já conhece. Esse é de boas, né? Eles são de boas. Esse é o mais tranquilo, hein? Eles são amiguinhos. Opa, esse é resistente. Seis os amiguinhos. Olha aí, ó. Troglodita. Ai, eu ia atacar ele, mas... Ele virou pra ti, não, né? Ai, ai. Ai, vai, vai, vai. Tagado, 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 tagado. Não deu, eu tinha gastado antes, já. Ah, droga, acabou a minha bolinha. Vai no ataque mesmo, ó. Morreu. Na minha mina, eu acho. Morreu, né? Show. Paladiozinho com ele. Viu como os magos são poderosos aqui nesse mundo? Os magos, sim. Opa, opa. Mais um bichinho, querido. Deixa eu usar meus buffs, que acabou meus buffs tudo aí. Ixi, mado. Vem cá, querido. Não se esconde aí, não, por favor. Apareça. Venha. Pronto. Dois tirambinhos. Acabou-se. Recarrega a pistola. Coisa boa. Lembra que pra você recuperar a vida, você pode usar aquela bala de possessão? Uma bala... Sim, sim. Uma lanterna grátis ali. Baú de troglodita. O que vai ter no baú de troglodita? Opa, opa. Quer esse negócio de botar pedra aqui e entrar? Hum, bom. Será que eu posso entrar assim? Ih, parece que isso passa. Ih, olha lá, louva. Olha o bicho que tem aqui dentro. Calma aí, calma aí. Esse aqui é diferenciado, hein? Ele tem uma mochila. É um NPC? É preciso a chave da jaula do grátis. Bora procurar. Aê, uma feste. Aê, aê. Ó, vamos pegar um cogumelo aqui pra você. Ó, tem uma lamparina aqui. Esse cogumelo aqui pra você. O que que faz mesmo? Esqueci já. Ai, louva. Pera aí. Cogumelo cozido. Converteu o veneno de cogumelo em uma substância que aprimora a percepção. Ah, tá. Pra você é bom. Tá. Da tua magia lá. Tá, precisamos de uma chave. Vamos procurar a chave. Vem, continuamos aqui. Tem mais continuação pra cá. Vixe. Ah, não. Tem, não. Que acabou. E agora, hein? Tem algum lugar que a gente não foi? Tem que ter, né? Talvez não seja esse lugar. Talvez a gente tem que ir pra outro lugar procurar essa chave. Ah, não brinca. Será que é lá fora, os bichos lá? Chave da jaula do trolodita. A gente olhou dentro dos bichos, dentro dos trolodita? Você olhou ou não olhou? Olhei, sim. Não tem nada secreto aí. Esse bicho só tinha carne. É. Realmente deve ser em outro lugar. É, então. Achei que a gente ia libertar ele já. Hum, aí ó. Missões? Segredos? Missões vinhas. Missões vinhas. Os bichinhos, não tem nada? Ah, achei uma enguia dentro do bicho. Vou pegar também. Uma enguia. Nossa, olha só essa pedra aqui, homens. A pessoa tá encravada na pedra. É, ui. Chave do trolodita, né? Chave trolodita. É um NPC, cara. Que legal isso. Legal, né? É diferentão ele. Nunca vi um NPC trolodita? Não. E tá vendo que ele tem uma boina ali, ó? Aham, chiloso, cara. Chilosíssimo. Tem outro jeito de entrar sem ser com essa chave, não? Parece que não. É só isso aqui, né? Será que lá fora tem esses bichos vermelhos lá, não, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha lá, vem. Cadê a saída? Dá pra pular por aqui mesmo, vem. Pulei, pulei. Bora, bora. Já olhei esses bichos tudo, ver se... Quem sabe tá uma chave com eles, né? Deixa eu beber mais um golinho dessa água. Vai que eles engoliram a chave, né? Aí, poxa. Perfeito, vamos procurar naquela coisa vermelha ali. Treco vermelho. Antes de dar uma olhada nessas jaulinhas ali, ó. Será que não tem nada? A gente olhou, na verdade, né? Essa chave... E lá, acho que tem óleo lá, né? Tem nada. Lá onde você foi? Pro outro lado, lá? Aqui, ó. É, pro norte aqui. Ah, deve ser óleo. Nada de interessante. É, óleo. Pegar, né? Nesta ponte aqui tem algo secreto? Não tem nada. Aí dentro a gente... Aí tinha um baúzinho, mas não tinha nada. Ah, aqui é um atalho pra poder voltar, ó. Ah, sim. Tipo, daí eu caio e não posso... Não posso vir mais pra cá. É. Tá, vamos lá naquele bichinho dos vermelhos. Vamos. Só deixa eu comer um delicioso sanduíche aqui de alfa que eu trouxe pra essa viagem. Que deu fome. Daí eu recupero vida, fico com fúria. Isso. Só não remove a podridão que nos consome. É, a podridão... Eu ainda tenho que descobrir como que eu remove. Eu tenho um cristal que remove a podridão, mas talvez tenha que ter um tipo de magia, algum encantamento. Eu acho que se a gente seguir a missão principal, eu acho que eles nos introduzem a tudo isso. Pode ser. Seria bom, né? Aí, ó. Beleza. Bora matar eles, né? Estamos aqui. Basta o seu círculo aí. Deixa eu primeiro usar meus buffs tudo aqui. Tá. Uma hora depois... Você tem o buff de choque? Eu tenho. Nas magias? Tenho. Tem? Usa ele, porque tu dá mais dano. 20% a mais de dano na pistola quando tu dá um tiro dentro do meu círculo. Aí, meu círculo. Daí eu faço uma armadilha aqui, ó. Aí eu uso o meu último buff. E vou lá chamar ele. Olha lá, bora. Corre, 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 corre. Vixe, mania. Só não fica na frente, lobo. Sai daí. Boa, mamãe. Aí, ó. Já foi. Aí, sim. É muito dano. Aí é uma beleza, né? Se vocês não sabem... Ó, aqui é uma pedra negra. Que coisa, hein? Deixa eu pegar, velho. Se vocês não sabem, esse círculo aqui, quando a Palmas dá um tiro de pistola dentro dele, o dano da pistola dobra, literalmente dobra, e é convertido em raio. Bom demais. Beleza. Um bicho já morreu, o outro já morreu. Aqui tá livre agora. Ih, tem uma ali, não tem? Ah, Palmas. Nossa, que assustador isso, Palmas. Ai, que horror. Vixe, posso pisar aqui, gente? Vamos descobrir. Meu Deus, eu vou por trás aqui, ó. Se prepara aí, Palmas. Eu vou por trás aqui, ó. Eu não vou pisar aqui dentro ainda não. Aí, ó. Ih, dá pra abrir o altar. Mas tá vazio, ou tá de sangue, vazio. Vixe. Ah, é pra craftar alguma coisa, transmutação. Vixe, Maria. Será que eu posso, tipo, botar minha arma? Botei meu punho, só pra ver. Dá? E aí? Dá pra botar. Será que eu tento fazer alguma coisa? Tenta. Transmutação. Tenta. Não dá. Nada acontece. Não dá. Deixa eu botar meu punhal. Ah, logo, tirou meu punhal aí. Deixa eu botar de volta teu punhal. Isso. Nada, né? Nada. Vou botar aquela pistola estranha. Nada. Nada também? Será que eu posso fazer aqui, meu Deus? Talvez a gente tivesse que ficar dentro desse círculo aqui e fazer alguma coisa. Isso. Fica aí, logo. Botaria alguma coisa agora. Vai. Não tem nada pra botar. Não pode nada? Será que você soltou uma faísca aqui dentro? Tá. Não. Botei ali o punhal de novo. Nada acontece. Deixa eu tentar soltar umas magias aqui dentro pra ver se alguma delas reage a esse círculo aqui. É, deve ter que fazer alguma magia aqui, alguma coisa. Aqui nada. É, então, então. Zica, tua zica lá. Será que não? Tua zica não funciona não, louco? Minha zica? Vamos ver. Vamos soltar a zica aqui. O que é exatamente a zica? A zica infringe uma mandinga aleatória. Vai, mandinga aleatória. Nada. Ah. Nada. Meu Deus, explodiu coisas. Peraí. Será que eu consigo levantar os mortos? Taca faísca. Pau. Revela a alma. Também não. Altar de sangue. Não posso usar minhas pedrinhas. Altar de sangue, caramba. Realmente não tem nada que eu posso fazer aqui, vamos. Será que a gente tinha que dropar, tipo, um item aqui dentro? Algum sacrifício, tipo... Ah, vou soltar uma tocha aqui. Uma tocha. Sei lá. Será que a gente tinha que matar o bicho aqui dentro? Vamos atrair um bicho pra aqui pra dentro? Vamos, vamos, vamos. Tá. Eu vou lá dar um raio nesses búfalo. Meu Deus, já estou perdendo vida, louco. De frio? É. Que coisa você me salve aí? Ih, que droga. Os dois tão vindo. Ah, não tá mal. Só vamos ver se ele vai ficar vermelho ou não, vai. Acho que tem um sacrifício de sangue. Faz sentido, né? Trazer um bicho aqui pra ele. Vamos lá. Venha, bicho. Venha, torão. Venha. Parou, querido, altar. Eu vou botar meu punho ali. Vou tentar fazer alguma coisa. Piso aqui. Venha, 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 venha. Ficou vermelho, ficou vermelho. Venha, venha. Nada, 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 nada. Morreu, morreu dentro. Não posso fazer nada. Não morreu dentro? Não sei se morreu. Só sei que eu não posso fazer nada. Vou dropar carne. A carne é o sacrifício. É, agora é o sacrifício. Não. Nada, né? Tá bom, tá bom. O que que pode fazer com isso? E agora, hein? Eu tenho o venenoso pra me matar? Não. Não tem nada, não. Tá bom. Aí, fica aí pra gente descobrir o que que é esse altar de sangue. Transmutação. Transmutação. Transmutação significa transformar alguma coisa em outra. Um elemento em outro. Então. Será que é, né? Não conseguimos achar o hidroglodita? Não conseguimos identificar o que que é a transmutação? Só explorando mesmo. Só olhando, né? O que que tem de novo? O que que a gente pode ver? Então vamos aqui no acampamento dos lobos. A gangue dos lobos? Acampamento dos... Como é que é? Os mercenários lobos? Amigos dos lobos. A gangue dos lobos. Gangue dos lobos. Isso, 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 isso. Tá todo mundo dando de frio, já? Tô. Tô tentando ver se tem alguma coisa pra lá, ó. Mas essa água parece tão quentinha, né? Parece, né? Acho que eu vou andar por ela. Vai que esquenta, né? Esquenta nada. Ó, lobo, lá. Será que é uma casinha lá? Tem aqui pro oeste, aqui, ó. Pô, tem algo bem estranho pra cá, hein? Deixa eu ir aí contigo. É verdade. Vem pra cá, tem algo estranho, hein? Vê se dá pra entrar pra você se esquentar. Só quero me aquecer. Opa, tem uma casinha ali, tem uma portinha. Tem? Dá pra entrar? Tem uma portinha. Vamos ver se dá pra entrar, se é imaginário só. Opa, câmara de teste destruídas. Câmera de teste destruída. Tá bom, vamos entrar aí. Vem, é que eu vou morrer. Vem, é que eu vou morrer. Tá bom, tô dentro mais rápido que eu posso. Só que eu já tô cansado também. Ó, ligeiro, ligeiro. Lixeiro, que eu vou morrer, Lová. Não acredito, Lová deixa eu morrer. Então, pô, mas olha que bonita essa foto, né? Tem um corredor aqui, que deve ser, tipo, uma entrada do metrô. Tem uns símbolos rúnicos, bem intenso esse lugar, hein? Bem. Deixa eu já, enquanto a pô, você esquenta um pouquinho. Ela fica botando seus buffs, essas coisas tudo. Eu já vou usar meus buffs tudo aqui, de gelo, de veneno. E aqui eu acho que vai ser perigoso. De possessão. Esse buff aqui. Bora. Bora. Deixa eu beber um golinho dessa minha água que regenera mana, que eu achei top demais. É, recupera minha bebida sim, Pabos. Acabei de confirmar. Recupera. Além de matar sede, recupera. Muito bom. Ah, legal, legal. Demais, eu gostei bastante da existência. É, uma água vale a pena mesmo. Aqui tem um encanamento, nada a ver. Se pá, vou encher com linha emédica também, né? Porque eu tenho uns pontinhos de mana. Ah, claro. E se recuperar água igual, como eu acabei de ver. Não tem problema nenhum. Não tem porquê, gente, tampouco? Sim. Tá. Tem algum bicho aqui dentro? Deve ter, né? Com certeza, né? Ah, com certeza. Não tô vendo, mas bora. Ah, mas com certeza deve ter. Olha lá, tem umas coisas estranhas, ó. Umas letras. Então, então... Vixe, Maria. Dá pra fazer alguma coisa? Vou dar uma entradinha aqui só pra... Sei que tem uma luz piscando aqui, mas... É, então, uma sirene, mas... Aqui não dá pra passar, não. E nem tem nada ali do outro lado. Não. Só assusta mesmo. Tem um lixinho aqui, ó. O lixinho sempre é bom. A poção de resistência, o aparato alquímico de novo. Ah, já bebe essa poção de resistência aí. É, né? Tá meio queimado ali. Tá, achei um portão cheio de trogodita. Talvez a gente ache a chave de trogodita. Tomara. Quero libertar o trogodita amigo. Destrancar portão. Já, Lobo? Não sei. Faz isso não, faz isso não. Vamos dar uma exploradinha aqui, ó. Mas eu quero saber se eu posso, pelo menos. Então vai, Lobo. Apertei. Não, não abre daqui. Tá bom. Tá, então já sabemos que não dá. Ó, tem um pouquinho de água aqui, ó. Fontezinha de... Ih, água repugnante, ó. Ui, daí tem que ferver daí. Ui, que horror. Como é que eu não cheguei e tomei, né? Aqui é uma... Ah, é uma fábrica, pães. Isso. É uma fábrica das criaturas do Lich Dourado. Essas criaturas aí de Golem. Ó lá, Lobo. Tô vendo eles aqui, ó. Dá pra ver os bichos aqui, ó. Posso matar eles daqui? Uh, escritas rúnicas. Ah, lá embaixo tem uns bichos, ó. Tem mais, tá. Vamos continuar indo aqui. Depois a gente volta aí. Tá. Só quero ver se tem algo secreto escondido. E aí? Tá achando algo secreto escondido? Não sei, tá escondido. A chave. Talvez a chave seria bom. Ó, tem as portas ali, ó. Que é a que a gente viu no cutscene, né? É. Todas elas fechadas. Ó, trocaditinhas. Ó, isso aqui é o número 2. Rúnico. Esse aqui é o número... Parece 8, mas será que é 8? É, eu acho que é 8. Ai, ai, tá vindo aquele bicho lá estranho, ó. Ah, merda, ele me enrolou. Merda elemental, louco. Isso. Não tem merda elemental. Aqui, pão, eu tenho um círculo pra você, se quiser dar um choque neles. Acho que é bom. Pá. Nossa, dá muito dano. Dá. Ah, o trocaditinho tá vindo, louco. Eu tô sem poder atirar agora. Raio. Quase morreu. Quase morreu, tá. Ele vai morrer queimado? Não. Não, morreu o raio usado. Raio usado. Pá. Tirei nele de novo, vai morrer. Um, dois, três. Pá, morreu. Coisa boa. Isso ali tá quase. Deixa eu carregar a minha pistola. Deixa eu jogar uma armadilha nele, caso ele queira vir. Uou, fogo. Ainda bem. Só deu uma dagada nas costas dele, vamos ver aqui. Quanto de dano que vai dar. Isso, dá uma dagada nas costas. Boa, mandou bem. Parabéns, famos. Pô, foi uma beleza, viu. Ai. Bateu em mim. Quase morrendo, quase morrendo. Vou me esconder um pouquinho. Bateu em mim, doeu. Vou falar que deu uma doída, hein. Deu uma doída? Pô. Vou até tomar uma poção, que eu já tava meio afetado por causa do meu frio, né. E eu tô me curando aqui. Tomei a poção que tava bem crítica pra mim. Pronto. Fechou. Esses elementais são fortes, tá. Olha, tem uma partícula elemental fogo agora aqui. Tem? Esse aqui, ó. Hum, vamos pegar. Tem várias partículas aqui. Vamos ver o que serve e quero tudo. Ó, esse aqui tá aberto, hein. Ih, tá a chave ali, quer ver? Ah, esse é o número 1. Ó, esse aqui, por exemplo, é o número 4. Ah. E tá trancado. Será que a gente tem kit 1, 2, 3, 4? Ó, aqui, ó. Ah, tem um livrinho aqui. Lê aí, Lô. Vamos ler. Bilhete ancestral. Eu me sinto muito melhor usando trogloditas como alvos vivos. Os animais não fazem nada errado. Mas, trogs? Eles são monstros desagradáveis de cogumelos. E eles contam como seres vivos? Sinceramente, eu os considero plantas bravas com cérebros pequenos. Também ajuda que eles se reproduzem rapidamente. Temos um fluxo interminável deles saindo daquele túnel. Nosso tempo de inatividade entre as fases de testes agora... Efetivamente zero. Efetivamente zero. Também é útil que sejam insignificantes o suficiente para não representar uma ameaça real ao laboratório. Sério. Mesmo que mantenham um monte de trogloditas cavaleiros, nossos golems podem acabar com eles rapidinho. Se isso é o mais forte do que podem jogar contra nós, não temos nada com o que nos preocupar. Beleza. Já estou vendo que vai ter um puta bosta troglodita. Né. Tá, todas estão fechadas aqui. Tem mais uma coisa estranha daquela lá. Não tem nenhuma alavanca, né? Ih, aqui está aberta, hein? Onde que está aberta? Olha, tem umas coisas escritas lá nessa... Essa coisa girando aí, ó. É, é, é. Olha lá, ó. Olha, isso dá para traduzir, tá? Então... Essas coisas dá para traduzir. Olha lá, será que tem um bilhete aqui dentro? Só que tem que parar, tem que anotar, demora um pouco. Mas dá para traduzir. Não tem nada aqui dentro. Opa, tem um copinho aqui. Coisa boa, mas uma receita. Tem um... Ó, esse aqui é o robalo grelhado. Arroa atrocidade. Esse a gente já tem. Cura o dreno, ó. Esse aqui cura o dreno também, o robalo grelhado. Pistola galvânica, Fabrício. Opa, vou aprender pistola galvânica. Eu gosto de pistola. Tu vai aprender, então aprende. Vai aprender. Lê. Pronto. E essa poção aqui? Esse encantamento aqui? Esse encantamento a gente já tem. Ah, então deixa aí, né? E aí, como é a pistola galvânica que ela usa? Olha a pistola galvânica aqui. Que dê, que dê. Pistola galvânica. Oxi. O que é aquilo que vai? Vai uma sucata de gole de escudo. Hum. Nela. Tá. E ela dá 81 de dano. Nossa, excelente. Infligidor. Uu, excelente. Opa, bom para mim, caramba. Excelente mesmo. Bom para mim. É necessário uma habilidade. Bem bom. Parece legal. Dá para testar essa pistola aí. Vamos continuar aqui que tem mais duas salas abertas. Tem mais duas? Tem. Meu Deus. Vai. E aí, nada brilhando, nada... Opa, sei que tem mais caminho para cá, hein? Eu sei, eu vi ali, mas... Vamos lá outra primeiro, que eu acho que não tem mais caminho. Aqui tem uns golem de fogo morto. Nenhum corpinho, nem nada. Tem um corpo aqui? Tem um corpo aqui, sim. Tem? Corpo de trabalhador. E, ó, que tinda! E aí, para mim, é para entregar para a mulher. Já pega aqui, já pega aqui, porque você vai precisar para a tua habilidade. Deixa eu entregar para a mulher lá. Querida, vou até levar duas de brinde para ela. E essa comida eu vou levar também, o quê? Comida, você abre aí. É isso ali da estamina, se quiser usar já, eu vou usar meus buffzinhos. É verdade, vou até comer, eu estava meio com fome mesmo. O nome dessa comida em francês que é difícil de falar. Qual? Duetipredadeur. Como é que é o nome? É meio complexo, eu já comi agora. Já comeu? Mas, é, realmente é bem estranho. Você tem medo com predativo. Ó, vamos ver o de gavar, de gavar. Ih, está fechado ali. É, está fechado. Ih, ah, mas tem um negocinho. Ah, mas tem sangue ali, hein? Estou vendo sangue. Ixi, o bicho está pegando aqui. E o medo? O medo está pegando. O medo está lá, né? O medo está aqui. Está aqui, tem bastante sangue. Vou dar uma passadinha aqui. Pode passar. Vamos lá, é você, a pessoa. É porque eu sou ligeira, porque a coisa sai correndo, gritando. Opa! Aqui tem vários bichos. Tem? Tudo solto. Está de fogo ainda. Show, ganhou uma ameada, né? Vai, dá um tiro nele aí. Tá, bota seu... Ah, ele está aqui, está aqui! Oh, meu Deus do céu! Ai, Lobo, está no círculo aí, ó. Morreu, morreu. Está ruim. Não, ainda não? Agora morreu. Pronto, foi bom pra caramba. Ai, não pegou, pegou na parede. O círculo está muito bom posicionado aí, Lobo. Tem que carregar minha pistola. Agora lascou-se. Volta, Lobo, recua. Recua que a tua vida está ruim. Tirei nele. Uh, minha vida! Passei direto, vou passar direto. Passei direto. Passei direto. Porque fiquei com medo. Eu voltei pra cá. Vamos ver se ele... Ele vai gostar do fogo, ele vai gostar do fogo. Eu vou dar uma carregadinha na pistola. Ah, põe a missa. Dá uma fugida, qualquer coisa eu volto pra cá, Lobo. Aê, ele está pegando fogo, ele está pegando fogo. Não sei como o bicho de fogo pode pegar fogo. Ah, morri. Ai, não pegou. Foge, 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 Lobo. Foge, foge, Lobo. Ai, Jesus amado, não consigo nem entrar. Não consigo carregar. Vou tentar me curar. Volta, volta, volta. Segura, segura. Vou dar uma dagada nele agora. Beleza, estou me curando bem. Ah, dagada nas costas dele. Está focado em mim, os dois estão focados em mim. Ok. Tá, me curei. Agora deixa eu botar uma armadilha aqui. Cadê ele? Aê, vamos passar, vamos passar. Um, morri. Matei um, matei um. Aê. Nossa, isso está difícil, essa batalha. Oi, são difíceis. Vem, a criatura. Deixa eu dar uma carregadinha aqui na minha pistola. Tá, eu estou batalhando com ela aqui. Pá, foi. Mandou bem, finalizou. Pô, isso que foi trabalhar a equipe, hein. Foi. Agora eu vi. Meu Deus, que desespero. Olha, isso dá um trabalhinho, esse bicho aí. Isso dá um trabalhinho. Oxi. Realmente dá um trabalhinho. Cadê aquele lazarento lá? Principalmente quando vem um monte junto. Ó, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Pera aí que o outro está aqui. É, está vindo. Aí, tá aí já. Ele está olhando para ti, né? Nossa, o fogo dele faz curva. Eu nem sei qual que é as costas dele, qual que não é. Ah, é onde está viradas as asas ali, né? Sei lá se é asa aqui. Olha o quanto de dano que eu tenho que dar para matar ele. Ah, matei. Está vindo o outro, tá? Ó, vou fazer mais um círculo aqui, se quiser fazer uma armadilha para ele. Ai, meu Deus do céu. É que está difícil aqui. É que é difícil, ele não vem para cá. Vai pegar na parede ainda, se for tirar. Vai, ele fica bugado ali. Ele não vai vir? Não. Está vendo, está vendo, está vendo? Está vendo? Sim. Só daí, então. Bem, querido, bora. Vou até carregar minha pistola aqui enquanto isso. Eita, bugado para mim? É, não vai vir, não vai vir. Não vai. Está para passar direto? Está atirando em mim? Está atirando nele. É bom que ele não vem para cá, ó. Fica recarregando aqui, ele nem aí para mim. Eu vou dar choque na cara. Ele está olhando para ti? Está olhando para mim, está luspindo fogo. Só que eu tenho uma resistência ok contra fogo, então ele não dá tanto dano em mim. Aê, lazarenta. E agora eu posso me recuperar a vida. Morreu. Tá, agora tem muito troglodito ali daquele lado ali. É, mas lá já não consegue ir, né? Opa. Tem um negócio ali, isso é suspeito. Ai, que susto. Nossa, que lugar medo, cara. Olha, tem uma subidinha aqui. Espera aí, não vamos lá ainda não. Tem uma coisa... Ah, alavanca! Ah, para abrir aquela porta lá do começo. Pode abrir, pode apertar. Ah, nem mexeu a alavanca, mas eu apertei, tá? Ó, não que isso signifique alguma coisa, mas essa é a alavanca mais bonita que tem no jogo. Essa é. Tem razão. Nossa, eu estou com super calor, por que será? Então, também estou. Usa o refrescado, né? Ixi, Maria. E bebe uma água. Que loucura que está tão quente. Temperaturas extremas por aí. E agora? Não está baixando, não? Pois é, não está baixando, é? Meu Deus do céu, está pegando fogo aqui dentro. É bom ter aquelas porções de resistência climática, por quê? Aqui a resistência climática é importante em todos os momentos, pelo visto. É, então... Ah, é por causa dessa forja aqui, por isso que é tão quente. Ah! Tá, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer rapidinho, antes que a gente puder ir embora. Mas não tem nada para fazer aqui, não? Ó, tem um cara morto, queimado aqui. Tem só uma tubulação aqui, mas será que... Nada de interessante. Será que aqui é um local fechado? É, vamos... Opa, tubulação. Vem cá, Lobo, vem cá. Dá uma subidinha. Onde é que tu está, Lobo? Eu vou ali na forja e tenho que sair daqui. Ó, meu Jesus, aqui, ó. Eu fui para o outro lado. Direção, é, leste. Aqui, achei que eu ia numa alavanca. Lá para o leste. Puxa. Puxa. Ah, o elevador. Ai, não! Voltei, voltei. Só queria ver aquela tubulação, mas eu estou com medo de dar ruim. Nossa, agora eu estou vendo um baú. Ô, meu Deus, onde é que você está, Lobo? Peguei um machado casita aqui, sei lá o que é isso. Pega tudo, então, o que você achar aqui. Tem um corpo aqui do lado dele. Eu tenho que sair de perto dessa forja, está muito quente. Ah, aprendi a fazer incenso de mofo, Lobo. Ah, bom. Legal. Pô, mas eu vou morrer, Pô. Vamos para lá, Lobo. Vem, vem, vem. Aqui tem a tubulação aqui, ó. Quero ver o que acontece. Ah, tá, vamos para dentro da tubulação. Cadê você? Quero ver o que é que é. Você voltou pelos quebradinhos? Só subir, só subir. É, por aí, vai. Por aqui, voltar? Não, não. Vai, Lobo, vai lá, lá. Ah, meu Deus, Pô. Onde ele estava, Lobo? Estava seguindo eu, agora tu saiu. Tá, estou aqui. Vem, para cá. Estou indo. Sobe aqui. Estou subindo. E aqui, será que é um local que não podia ser acessado? Ou será que era só para cortar um caminho? Acho que é só para cortar um caminho, né? Aqui é o início da fase. É, aqui é só para cortar um caminho, tá. Tudo bem? Diminuiu um pouco, não? Não diminuiu nada do calor. Vamos tentar sair desse lugar. Devia ter feito aquela tocha lá. Tocha de gelo? E dá pra fazer, não dá pra fazer? Tem pedra de gelo. Ah, show, faz. Faça, faça, faça. Precisa de madeira? Precisa da tocha. Só da... Precisa da pedra de gelo. A pedra de gelo é tal e a pedra de gelo. Tocha. Metal. Eu não tenho. Eu tenho, eu tenho. Tem? Eu acho. Acho que ninguém tem. Tá, eu peguei esse machado casete. Ah, eu peguei essa marreta. Vou destruir ela. Destrói. Eu vou destruir esse machado casete. Ih, não dá pra destruir a marreta. Olha o machado casete. Nossa. Tu consegue destruir ele? Porque a marreta eu não consigo destruir. Vamos ver. Quero botar ele lá. Não. Não dá, viu, também. Putz, agora não é todas que dão pra sucatear? Bluta casita. Olha só. Eu rasguei a blusa e virou uma blusa casita. Leve. De proteção com calor. Ah, que viagem. Agora já não destrói, não pega pano? Oh, agora tá esfriando. Eu destruí uma blusa? Nossa, que coisa pobre. Olha essas mãos aqui. Pobrizeira. Mas olha que legal essa luva. Então. Caraca, você rasgou a roupa dele. Tá. E agora, amor? Dá pra passar aqui pelo canto. Quer sair ali só pra dar uma resfriadinha? Só vou dar uma resfriadinha aqui, ó. Vamos lá fora, então. Só deixa eu ressuscitar meu esqueleto aqui. Trazer a vida no esqueleto. Coisinha rápida. Você tá com muito calor, né? Você vai morrer. Só vou dar uma resfriadinha aqui, ó. Não, mas não tá abaixando minha vida ainda, não. Tá, vamos nos esfriar um pouquinho. Só uma resfriadinha. Beleza, a gente já foi lá. A gente já se esfriou. Esfriamos um pouquinho. Agora bora. Agora vamos matar os trogloditos. Agora tá aberta aqui a porta do troglodito, então a gente pode vir aqui direto. Lá, lembre-se que tem um elevador pra gente ir, tá? Tá. Tem mais um caminho pra cá, pra esquerda. Tá, vamos matar os... Faz o círculo aí pra nós. Faz o círculo aí pra nós. Deixa eu fazer uma... Que é pra mim, no caso. Vem, troglodita. Vem, troglodita. Eu vou, eu vou, eu vou. Você fica dentro do círculo esperando com a pistola na mão. Tá. Tô pistola demais. Tô pistola. Flávio, já morreu. Um já foi, Lô. Chama outro. Tá vendo mais? Tá vendo mais? Chama outro. O mago. Chama o mago. Deixa o mago. Já vai morrer. Esse ali já vai morrer. Ó, o venenoso. Cláudio. Boa, boa o tiro, hein? Cláudio, morreu. Boa, Panis. Eita, tá vindo mais chatão de todos aqueles, Lô. Ah, que droga. Você podia usar a benção do raio. Então, é que eu não tô com ela, né? Por isso que eu não usei, Lô. Tava sem a poção da Benta. Não é poção, é a magia? É a poção, Lô. A benção, tem que usar a benção. A benção é magia, né? A poção. Então, mas eu uso a poção, Lô. Eu tenho várias poções dela, por isso que eu tô usando, entendeu? Pronto, agora eu tomo um tirambasso com o próprio sangue. Já tá quase morrendo esse elemental chatão. Nem sei como é que tem sangue, essa desgraça aí. Então, então. Olha, mais partícula elemental fogo e mais um quarto purificador. Restou algum aí? O cajado trogadito, será que dá pra sucatear ou será que não dá, né? Nossa, olha só, olha aqui no chão, pô. Isso que é legal. Lobo, agora bota o cajado dele, dá três pedras de mana. Mas sempre foi assim. Sempre foi? Sim, sim, o cajado sempre deu. Ah, é, né? Esqueci, Lobo, acho que era. Sim, o cajado até, inclusive, a gente deu uma dica. É, então, então, é... Que era melhor do que vender. É que eu achei que era o cajado... Opa, eu peguei uma coisa estranha ali. Nossa, deixa eu ver isso. Tem mais uma receita, Lobo. Ah, mas o espírito, eu acho que você sabe, né? Espírito de Cieso, armadura, coraça de metal, não lembro se eu sei. Vou pegar. Eu peguei uma chave do trem A, usada no console rônico das câmeras de testes destruídas. Deixa eu ver, deixa eu ver. Para reativar. Pega aí, ó. Tava com ele. Pega aí, ó. Chave do trem A. Chave do trem A. Console único. Então, ok, quando a gente for no console, a gente já sabe onde pegar essa câmera. Ó, comi o pudim só para ver no que dá, Lobo. O pudim me deu alguma coisa, hein? Ó, está escrito Station ali. Em inglês, estação. Ah, sou muito tradutor, Flames. Nossa, o Lobo é muito tradutor. Cara, agora eu fiquei de cara que eu consegui traduzir. Ó, a primeira letra é... A única, caso você queira entender, é a letra espelhada. É a letra duas vezes. Por exemplo, a primeira é um S e um S ao contrário, que daí fica meio que um 8. Um T e um T ao contrário, que daí fica tipo... Esse símbolo. Um A e um A ao contrário. Ah. O T e o A ao contrário. Então, Is-T-A-T-I-O-N. State. Uau. Parabéns, Lobo. É a estação do trem. Nossa, fiquei feliz de traduzir isso, hein? Muito. O Lobo já é muito tradutor, né? Comi um podizinho. Come um podizinho ali, Lobo. Delícia demais. Comi. Me dá alguma coisa boa? Aí. Me deu... Ó, me deu resistência. Me deu... Deu proteção climática, não deu? Não, ele deu uma proteção... Podridão, 20%. Ah, 20%. Aí dá uma resistência também. Pô, e a chave do trogadita? A chave da estação tá aqui comigo. Sim, mas... Aqui é um buraco sem fundo. Não, aí não, né? Mas tem um caminhozinho ali pra... Ai, Jesus. Tá vindo um monte de bicho aqui. O que é isso? Não sei. Vamos enfrentar eles. O que tá acontecendo? Mas não tava tudo morto já? Ó, tem um círculo aqui. Tá atirando eles daqui dentro. Requeirei minha vida aqui, ó. Eu tô com três balas só agora. Mas tu não tem óleo e sucata? Não, né? Sucata é difícil conseguir. Não. Pum, choca em todo mundo. Mandei bem, mandei bem. Pum, choca em todo mundo de novo. Adagada nas costas. Pum, morreu um. Lá, ó. Morre. Morreu, beleza. Foi bom, foi bom. O que aconteceu aqui, gente? Não sei. Peguei uma alabarda agora. Quero ver se dá pra destruir. Pegou uma alabarda. Não dá também. Ah, dá pra destruir as tuas garrinhas de ferro. É, mas daí eu comprei, né? Queria testar, né? Minha samarreta desgraça eu vou deixar até no chão. Fiquei triste. Vamos pôr esse caminho aqui, só pra ver o que tem. Só deixa eu chamar de novo o meu esqueleto aqui. Porque o meu esqueleto se expirou. Seu esqueleto? É, vou chamar meus... Foi ele que chamou esses bichos aí, hein? Ué? Eu acho que tô com muita... Ué, cadê a alma? Tô com muito calor já. Aqui é muito quente. Vamos ligeiro então, louco. Tá bom, mandeu. Tô quase chegando no máximo já. Tu também. Aqui tem um caminho, vamos por aqui. Vou passar ligeiro aqui, só pra ver o que tem. Ah, aqui tem mais bichos. Mais trogladitas. Deixa eu usar meus buffs. Vários, vários, vários. Eles já te viram? Acho que sim, sim. Já viram. Tá, então deixa eu só usar meus buffs aqui, eu já vou te ajudar. Tá, eu só não consigo bater nele ainda porque... Pronto, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pronto, tá todo mundo olhando pra mim. Todo mundo olhando pra mim. Todo mundo? Sim. Dá uma adagada nas costas. Aê! Ai, pegou a linha um pouquinho. Pegou o raspão, ó. Acho que não chegou a pegar nas costas. Tá, um morreu, morreu. Agora que tá olhando pra mim, tenta dar uma adagada nele, qualquer coisa. Raspãozinho. Tá olhando pra ti, morreu. Aê! Paládio. Opa, sucata dele. Isso aqui, nesse aqui também tem sucata. Ah, tem o venenoso vindo. Mas o venenoso não é forte, não. Isso aqui, isso aqui dá pra destruir. Faz agora. Além do venenoso não ser forte... A arma dele, a arma dele dá pra destruir, bom. Pra ganhar sucata? Sim, sucata. Bom. Além do venenoso não ser forte, eu sou imune a veneno, então... É. Pelo menos que afeta. E aí, tem algo pra lá, Lobo? Vamos lá, vamos ver. Dá uma exploradinha lá, porque é meu calor aqui, tá? Tem. Vamos dar uma passadinha. Tem mais, né? É um cara venenoso, tá tranquilíssimo. Ó, eu não vou desviar do ataque dele, vamos ver quanto de dano me dá. Zero! Zero? Aham, e inclusive eu tô envenenado, só que não faz diferença nenhuma. Caraca. Ó, uma outra algodita. Dá uma escolhada aqui, rápida. Pamirson, chefão, troglodita, rainha troglodita. Uau! Ó, o escudo cogumelo aqui, ó. O escudo cogumelo? É, que é o escudo vermelho. Agora, nesse momento da vida? É, só o quê? Porque tem. Achei aqui, né? É bom, é raro, tá? É bem raro. Então, então. Mas não vou pegar não agora. Bom, Miss, essa aqui, ó. Ele é um chefão que existe no jogo. Que é a rainha troglodita. E isso explica muito o que eu falei. Lembra do livro que a gente leu? O que os caras falaram? Sim, sim, sim. Que a gente faz experimentos no troglodita porque eles são fracos, não tem nada forte. Olha o tamanho dela. Que legal, né? Caramba. Vamos continuar aí, ver se a gente acha mais alguma coisa incrível. Opa, deu umas friadinhas aqui, que coisa boa. Ah, aqui é friozinho. Bem melhor. Aqui tem uma continuação. Aqui tem um leve caminho aqui que eu vou ver se tem. Não, não tem continuação, não. Tem nada? Não. Pra ir tem alguma coisa? Tem. Então vamos. Tem uma caverna de troglodita da gara. Tem mais uma caverinha aqui. Tem sangue, a gente vai. Ah, aqui não dá pra ir? Ou dá pelo cantinho? Ah, não dá? Não, não dá. Ah, não dá pra minerar aqui. Tem um vejo de minério, mas a gente não pode. Ah. Não tem caminho. Triste, hein? Não tem mesmo? Nenhum caminho? Não tem. Talvez o elevador levasse a gente pra cá. É verdade, é. Aqui também não pode ir, olha. Mas o elevador não descia ao invés de subir? Então, mas... É, é. Na verdade, é verdade. Ele desce. Então... Então, zero chaves de... Por enquanto, sim. Vamos ali naquele elevador. Houve vários trogloditas mortos aqui pra experiência, ó. É. Que eles faziam. Pegar mais sucato aqui, né? Eu tô quase com pena do Slobodito, pra falar a verdade. Triste, né? Pô, eu usava isso pra torturar. Mas então, tem um lá aprisionado ainda que a gente quer salvar. Tá, vamos ali na forja, então? Vamos lá, vamos lá de novo. A forja, eu acho que agora a gente consegue ir mais rápido nela. Ah, a gente não desceu por aqui, ó. Isso mesmo. Tá bom. Ah, foi aí que teu esqueleto chameu aos bichos, não foi? Hum, pode ser. Seu esqueleto saiu com tudo. Um baú, um baú ornamentado. Ah, aí vai ter coisa boa. Pode olhar. Vamos ver, né? Nossa, só coisa boa. Hum... Ah, esse negócio é diferente e tal. Ok. Lupina, a alabarda lupina. Ah, lupina também. Duas poções de frio. Nada de muito, né? Eu vou beber essa poção de vida grande que tem aqui. É legal que a gente acha várias poções de vida grandes, por aí eu já reparei. Ah, só isso. São os corpinhos aqui, nada de mais. É, não tem nada de interessante, não. Só um buraco mesmo. Vamos voltar lá na forja, então. Na forja tinha o elevador, vamos lá. Isso. Aqui não dá só, dá pra subir aqui? Não, né? Aqui a gente desceu daqui, lembra? É, então, mas pra voltar por ali não dá. Pô, tá escrito Station. Eu me senti muito tradutor quando eu consegui. Uau, nossa. Também ficou de cara, né? De cara. Que assustadíssima. Impressionadíssima. Tem nao seno estudando aí. Por aqui, por aqui. Ah, é verdade. É por esse lado aqui. Não? É, por aqui, ó. Ah, tá. Não? É assim, é assim. É, tem um buraco ali. É, a gente entra por esses buracos na parede aí. Daí aqui na forja, direita aí. Show. É pra cá? É sim. Nossa, aqui mesmo pega fogo, hein. Já olhou todos os cantinhos aí, todos? Já, né? Já olhei por cima, assim, né? Não parece ter nada demais. Onde que tem alavanca aqui? Aqui, continua aqui. Tá. Isso, vem. Daí, aqui neste cantinho tem um elevador. Peraí. Estou chegando. E agora é hora dos buffys. Buff. Não se sabe o que vai ter lá, mas... Buff. Buff. Vai, só vai. Mais um buff. Usa tudo que puder aí. De que lado que vai ser? De que lado que vai ser? De que lado que vai ser? Nossa, é bem pra baixo a gente tá indo, hein? Bem pra baixo. Caramba. Tá sucio um pouquinho. Um pouquinho e você. Eu tô um monte de assustado. Uh, bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Azul. Ficou bonita? Ficou? Olha só. Porra, ficou azul, na verdade. Eita! Olha lá o bicho. Ó, Pâmis. Círculo aqui pra ti. Bom demais. Não viu? Agora vai ver. Pá, dois. Venha, querido. Quem tá morrendo? Solta o raio supremo neles. Já vai morrer. Um, raio supremo. Morreu. Um, dois, três. Morreu, morreu. Golem das espadas. Ele droppou uma chave da câmera de teste inferior. Inferior? Aquela lá, o que que era? Não era? É trogodita, né? Vamos lá. Vamos ler isso aqui também, ó. E aí, lobo? É T, não é um T? Tês. 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 Que letra é essa aqui? Isso aqui é um... Tô. Isso aqui é a letra E também. É Tês. Aí é um O, né? Tê. Hum, que letra será que é essa aqui? Noide. Tês. Tês é noide. Tês. Tê. Não sei que letra é isso aqui. Eu acho que isso aqui... É um M, mó? Não é um N. É X? É um K. Tês. Tê. Coi. Coide? Não sei. Essa letra aqui é um D. É um D, é um D. Tês. Tê. Oide. Oide. Tem medo do que é o de. Testóide. Oide. Algo assim, vai. Tá quase. Tá indo, lobo? Ó, aqui dá pra interagir, ó, lobo. T, E, S, T. H, obviamente. Não. Não é um H isso. Não é um H, né? Não é. É um F. Não é. Será que é um H? Talvez seja um H. Parece muito um H, mas... É, eu acho que é um H. Ou não, né? Não. Isso aqui, isso aqui é um K. É sim, é um K. Parece, vai. Ou I. Isso aqui é a letra D. É um D, sim. Testóide. Não sei o que é. Algo assim, vai. Ó, aqui tá escrito Station. Ó, daí você dá problema de boa. É. Station. E aqui tá escrito a mesma coisa. Vamos que eu traduzi toda a coisa agora. Mesma coisa que dali. Tá escrito, não? Testó. Testó. Ul. Lá. Testó. Lá. Chão. Testó. Lá. Chão. Chega, lobo. Vamos interagir aqui, meu. Vamos, 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 vamos. Interagir com isso aqui. Bora, lobo. E... Abriu. E aí? Olha lá o bicho da bola. Sai, 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 sai. Sai o quê? Sai daí, lobo. Poxa, poxa. Ele segue. Tem que sair correndo. Ai, meu Jesus. Ah, é aquele. É aquele famoso, lobo. Putz. Eu vou dar um tirambaço nele. Ele é de raio. Ele deve ser imune a raio. Ah, lobo, quer nem saber. Ai, ai. Ai, ai. Vixe, tô passando correndo aqui, lobo. Eu não vi ele. Ele tá lá em cima. O raio. Ai, pior que eu não carreguei minha pistola. Deixa eu voltar. Desculpa. Me equivoquei. Eu vou tentar ele com essas bolinhas. Ah, lobo, eu quero dar uma pistola lá na nele. Se ele vai queimar, se ele não vai queimar. Vou lá dando tirambaço e vou fugir. Pode ser. Olha lá, fecha. Fica aí, lobo. Deixa eu beber uma poção de mana aqui. Tô indo lá que eu sou ligeira. Tá, eu vou usar meus buffs aqui pra pelo menos não morrer. Ai, ai, ai. Não me pegou, ego. Oh, o raio dele passou pelo vidro. Eu sou o raio pã, você tá me subestimando aí. Não me pegou o raio dele, viu? O raio dele passa pelo vidro, você desgraça? Passa, passa, lobo. Fica aí, fica aí atrás disso. Vai rolar de novo. Tá, eu vou me curar aqui porque... Porque eu sou é doida. Vou tomar ela de possessão. Vou lá pegar o sanguinho dele. Beleza. Tô curado. O que que eu posso jogar nele? Só posso jogar nele raio. Vai. Ah, já sei o que eu vou fazer. Ah, não pegou nele? Eu vou soltar magia de podridão nele. Magia de podridão? Sim, porque eu tenho uma carta na manga que eu posso jogar uma bola de podridão nele. Vixe. Neste jeito aqui, ó. Aí, aí, aí. Cuidado com o raio. É que ele tá meio travadão ali. Tá ruim demais pra matar ele. Tá, eu vou tentar jogar nele alguma coisa. Será que pega daqui? Eu vou chegar bem pertinho dele. Uh, bola de podridão. Errei. Tá atrás dele. Caramba. Morreu, lobo? Morri. Morri. Nossa, a resistência dele é demais. Então, então, ele não morre por nada, essas graças. E ele nem sai do lugar. Porque ele é tão forte que ele nem tá nem aí pra nada. Você que tá tentando me ressuscitar. Tá, eu acho que eu consigo chegar bem perto dele, porque ele ataca fisicamente. Ele parece que não. Eu podia dar uma dagada nele, mas... Eu te salvei. Você saiu? Dei uma explosão nele. Agora eu vou fugir. Ah, tem uma portinha aí do ladinho dele? Eu dei uma volta desgraçada. Nossa, eu fugi pro outro lado aqui. Eu tenho uma portinha. Então, o lobo fugiu. Fugiu demais, cara. Claro, as bolas dele tão vindo atrás de mim. Tô louco, lobo. O que que é isso, hein? Não, eu tô bem gostando. Ih, ele tá andando, tá andando. Ih, tocou. O que que é isso? Ele tirou? Parece em mim. Ai, Jesus amado. Ele tá tirando raio em mim, lobo. Eu tô tentando. Mas não é as bolas, não. Não é as bolas, não. É outra coisa. Ai, ai, ai. Eu sou tão rápida que ele não me pega, lobo. Essas bolas aí não são suficientes pra mim. Então tá, né? Não me pegou. Nem me metendo. Não é que não pegue, não. Ele tá seguindo, lobo. Sai daí e fica ligeiro, lobo. Só tem uma bola de podridão dele. Ah, ele recupera a vida pra caramba. Ah, ele recupera? Olha essas bolas. A dagada nas costas dele. Pô, tirou uma boa vida, hein? Tipo, o ataque tirou uma boa. Oh, mina. Isso, isso. Fica olhando pra ela. Não, não. Olha pra mim, não. As bolas tão vindo. As bolas tão vindo. Ai, lobo. Nossa, tem a dagada ali de novo. Tirou uma vidazinha considerável, vai. Massa. Eu jogo bomba no pé dele também. Ai, morri. Não? Tô vivo. Não sei como. As bolas dele tão vindo. Tão vindo, lobo. Fica ligado. Tá bom. Deixa eu recuperar a minha vida aqui. Ai, 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 ai. Pegou a bola dele em mim, lobo. Duas bolas. Tô vindo, hein? Eu tomo muito dano de raio. É, tu é bem complicado pra se lidar com ele. Toma. Não deu pra carregar. Ai, meu Deus. Aí, tá vindo. As bolas tão vindo. A bola tá vindo. A bola tá vindo. Explodiu, explodiu. Deixa eu carregar aqui de novo. O negócio é não deixar ele recuperar, esses lazarentos. Deixa eu carregar de novo. Deixa eu tentar dar um ataque nele. Ai, filho da mãe. Não? Tô vivo? Tá vivo, corre. Tá, mas nem o dano dele. Tô feliz com o dano dele. Ele dá uns tirinhos, sim. Eu tinha que dar uma dagada pelas costas dele, cara. Foi muito bom. Tá focado em ti? Não. Não precisa virar. Precisa virar, cara. Precisa virar, meu. Não, não, não. Não vira, não. Não vira, não. Fica explodindo. Vira, vira, vira. Ah, vou matar ele. Vou matar ele. Vou matar ele. Faça isso, faça isso. Vou matar ele. Vou matar ele. Aê. Trabalho em equipe, pão. Trabalho em equipe. É isso aí, lobo. Olha a munhequeira de paládio, ele tem. Munhequeira de paládio. Oh, eu precisava fazer a minha pistola. Sucata de escudo. Vou pegar também. E câmera de teste inferior. A chave de novo. Cara, isso aqui é demais. Isso aqui foi top demais. Pô, muito massa. Tô com o frio da desgraça, Jesus. Deixa eu tomar. Minha pistola até quebrou. A minha vida quebrou. A tua vida quebrou, né? Ah, tem um baú aqui que ele tava protegendo. Tem? Tem. Pega aí. Se tiver alguma coisa que vale a pena um pouquinho, tá bom. Tem um Ed Casita, que é um escudo que eu vou pegar só porque eu nunca tinha visto. Tem uma receita leve. Que é o nome da receita? Leve. Receita leve. Equipamento. Arma de mármore. Ok. Precisa de mármore de mármore. Poção, poção de disciplina. A poção climática aí que é bom a gente não tem, né? Lança da atrocidade. Ok. Dá pra comer uma pedra de fogo e ver se eu esquento? Gostei do teu jeito de pensar. Eu tô morrendo de calor de frio. Ó, poção de resistência elemental. Não ajuda. Poção de quartzo. Aumenta a resistência à podridão. Também não ajuda. Frio da desgraça aqui, meu Deus do céu. Tô quase chegando no limite. Tá. Corre. Deixa eu só dar uma passadinha lá no outro lugar. Eu queria explorar mais lá. Tem muita coisa lá pra lá. Mas aqui tem mais coisa pra explorar. Ali não tem. Ali a gente já explorou tudo. Onde você tá indo. Não. Sim, mas aqui é porque eu quero dar uma aquecidinha. Aqui eu acho que é mais... Não? Não é mais frio? É mais quente? Se tu voltar bem, voltar tipo pelo elevador, aí esquenta. Ah, tá. Tá. Tu quer voltar pelo elevador? Então vamos. Eu não queria, mas... Não, vamos, vamos. Tu tem uma madeira que eu quero... Tá. Pelo elevador. Então vamos um pouquinho, mas eu quero voltar ali pra... Ali no elevador é bem quente, perto da forja. Pra ver mais coisas. Tá. Quando a gente se... A gente vai aqui em cima onde tem aquela forja, quando se esquentar a gente volta. Tá. Pronto, bom. A gente já se esquentou. E olha o escudo que eu achei que bonito que é. Olha o tamanho do escudo. Enorme. Tem esse pelinho aqui, ó. É, que aí é isso. Ó, bonita. Olha, tem um caminho aqui, Lô. Para. Sério? Passou, passou. Não vi. Olha lá, olha pra cima, você vai ver. Tem um pilarzinho aqui no meio do caminho. Tem mesmo. Mas não sei por quê, porque não dá pra passar pra ele. Então, é aqui. Ah, pelo cantinho aqui, ó. Ah, não, não dá também. Só se tu cometer suicídio pra eu parar ali. Não, mas mesmo que eu cometer suicídio, como que eu vou parar ali? Eu não sei bem. Eu acho que é só um detalhe, vai. Aqui, vamos. Pó de cristal. Pega, 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 pega. Você precisa? Não precisa? Preciso. Preciso fazer a pistola. Aí só falta a pistola em si. A básica. Ok. Isso é legal porque tem a nova pistola que a gente aprendeu a fazer. Se tu achar uma pistola aí básica, tu deixa ela lá, tá? Que se faz com sucata de golem, pó de cristal, uma pistola e uma paládio, não é isso? Isso. Tá bom, ok. E isso aí a gente consegue comprar na cidade quando voltarmos. Bora, vamos lá. Tá, agora a gente tá aquecido. Ah, deixa eu usar meus buffs pra não esfriar. Isso, use, use, use. Exposição de calor, eu já tomei tudo. É, eu tenho meu parâmetro químico, eu posso fazer mais, mas é preciso madeira. Por enquanto tá tranquilo. Então tá, vamos dar uma acelerada pra ver se a gente sai dessa parte mais fria aqui. Quero continuar, explorar as coisas. Ó, o trem passa por aqui. O chefe é muito empurrado. Ó, o trem passa por dentro. Loucura, hein? O trem passa aqui. Olha aqui, pô, tá tipo um navio, olha só. Olha a cabeça dele. Ah, que massa, Pumis. Olha só a cabeçona ali, ó. Eita. Pumis, isso é muito massa. Olha que legal. Cara, muito, muito massa. Olha, tem mais uma coisa que traduzir aqui. Será que é a mesma palavra? É a mesma palavra. Que estranho que a gente não conseguiu entender. Tá, tem um elemental ali na frente. Ah, olha lá o bicho chato ali, ó. Esse é o elemental de gelo, não é de fogo. Bota o círculo. Botei. Vai, Lobo. Só atirar. Par. Par, morreu. Olha o elemental de gelo. Vixe, deixa eu carregar aqui no cantinho. Só no elemental. Só no bolado, só no bolado. Eles são fracos pra fogo, Pumis. Nossa, dá muito dano com essa pistola. Não, eu usei aquela da lupina, tá? A da lupina? Agora, agora você vê aquela. Quanto de dano da lupina mesmo? 81. 81, então o dobro de 81 dá 162. Isso é bom demais. 162 no dano de rabo. Chama ele pra cá, Lobo. Aí você vacilou, né? Eu vacilei, esqueci que minha vida tava uma bosta. Aí tu vacilou, queria matar. Macaruda. Pronto. Eu esqueci que minha vida tava tão pequena. Então, o lobo foi que aparecia o Rambo ali. O lobo foi sozinho. Só jogando raio na cara. Tá, raio, raio. O lobo achou que ia matar, mas não foi suficiente. É que eu esqueci que minha vida tava tão pequena. É, porque a tua vida tava queimada, né? Tá totalmente queimada. Ó, peguei uma partícula elemental de gelo agora. Tem várias partículas, né? O que será fazer com essas partículas aí, né? Partícula elemental de gelo. Provavelmente deve ser incenso do novo sistema de encantamento. Talvez, né? Tá, e aí? Tem mais umas ca... Onde é que você vai primeiro? Vamos reto ali, em cima não tem nada. Então, vamos passar? Não tem nada ali. Aqui em cima não tem nada? Não. A gente pode entrar no barco? Tá. Não, pode ir só pro outro lado, né? Mas tem um corpinho aqui, né, lobo? Ó, máscara casita, normal aqui, ó. Onde é que tu viu isso? Eu não vi esse corpinho. Aqui em cima, lobo. Por isso que eu falei, vai subir. Não, no cantinho, no cantinho. Aqui, é. Aí tem uma máscara casita aí, uma enguia. Uma enguia. Nada demais. Ali dá pra atravessar, né? Pro outro lado, não é? Pra escada do meio ali. É, não dá pra ir no barco. Pelo menos não agora. Só pra atravessar. Se a gente quiser ir do outro lado agora, mas não. Vamos por esse lado primeiro. É, vamos manter nesse lado. E aí? Aqui tem mais uma palavra. Oxi, estranha esse negócio. Aqui já é um... Testo... Vixe, aí. L-A... Testolation. Testolation. Isso, isso, isso. Trustolation. Aí é um destrancar pontão. T-H-S-P-O... Sei lá que letra é aquela. Acho que é L. A... Bixão. Tô tossindo já. Tá, aqui tem destrancar portão, só que tem que ter o cartão do B ali. É, precisa ter a chave do trem B. Eu não tenho chave do trem B. Eu só tenho do A. Vamos passar pro outro lado, então. Aqui tem elevador? Não tem elevador. Vamos explorar o outro lado. Venha. Vamos. Venha que a minha vida tá... O frio tá como? Tá difícil demais. Quero ver se dá pra ir pra algum lugar. Tá complicado demais aqui. Deixa eu tomar uma aguinha, porque... Ixi, tô perdendo vida devagarinha. Já tô perdendo minha vida. Vou passar na correria aqui e vamos ver no que dá. Passa. Ui, outro bicho daquele. O bicho do elemental? Passei, passei. Aqueles bichinhos que são verdes, sabe? Pontudo. Verde pontudo. É. Soltam fogo, às vezes. Ah, tá. De metalzinho, tá, tá. Isso, metalzinho. Esse não solta fogo, esses que não brilham? Tô correndo um monte. Será que dá pra entrar em algum lugar aqui? Opa, aqui parece mais quentinha. E é mais quentinho mesmo? Não, é. Tem um monte de bicho, mas se for... Não consigo passar ali, eu acho. Vamos ver, vamos ver. Volta ali. Volta ali onde tem um monte de bicho. Pá, vai passar correndo. Vixe, Maria. Passei correndo. Nossa, tá, eu vou aproveitar que eles estão distraídos contigo. Ih, Lobo, aqui eu acho que é pra destrancar o B, quer ver? O A. É, aqui é o A. Tá, o A eu tenho, o A eu tenho. Vai, 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 vai. Destranquei. O que que eu fiz? Eu não sei. Eu destranquei. Sai daí, Lobo, não fica parado, não. Tá bom. Dá pra entrar aqui em algum lugar. Vamos rir. Putz, droga. Vai. Pegou alguma coisa de mim. Amadine, será? Minha vida tá muito fraca. É, minha vida, então. Tá caindo demais. Mas é que a minha máxima tá pequena. Ui, nem pegou em mim. Morrer assim, não. Vou morrer de novo se eu não correr, tá. Ai. Corri, 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 corri. Beleza, tô vivo. Vixe, aqui não tem caminho. Ah, que bom. Aê, que massa, hein. Que bom. Uhul. Passei direto. Tá, os alimentares de gelo. Não tem caminho, não tem caminho, não tem caminho. Não sei como eu morro agora. Meu Deus, você é uma carne, uma esmeralda ali. Ai, Jesus, não tem nem caminho pra cá também. Morri. Eu vou morrer já, já. Eu acho que eu tô tomando dano de gelo, por isso que eu tô morrendo. Sim, é isso mesmo. Obrigado por me ressuscitar tão rápido. Ressuscitei mesmo. Eu fui tão rápido que eu nem acreditei que eu tinha ressuscitado mesmo. Olha, eu vim agora. Onde que tá o portão A que a gente destrancou? Então, eu vou saber, Lobo, agora. Tô passando pra lá de novo. Tô voltando, porque tá complicado aqui. Eu vou morrer também de novo aqui, ó. Me ressuscita de novo aqui. Ah, o portão é o dentro do trem. Dentro do trem. Ai, 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 ai. Morri dentro do trem. Aí. Interage. O trem não vai além desse ponto. Interage. O caminho à frente deve ser aberto em outro console. Ah, preciso da chave do portão B. Ah, puta que desgraça, viu? Aí, vou morrer, vou morrer. Um, dois, três. Pim, morreu. Eu vou morrer também. Então, Pames, vamos morrer nós dois pra gente ver como é que é a cena de morte. A gente não sabe o que acontece quando nós morremos. Vem cá, dá a mãozinha aqui. Vem cá, vamos. Dá a mão. Isso, venha. Adeus. Adeus. Ai, ai, ai. Adeus. Ele me matou, deu um golpe final. Pois é, pois é. E agora, o que vai acontecer com a gente? A gente voltou pro platô antigo. De alguma forma, será que o Gap vai nos salvar? De novo, essa lazarenta? Vamos ver. Ó, as primeiras cenas de morte da D. Olha aí, ó. Você cai sentindo um... Despedaçar. Despedaçar da derrota. Uma dor ameaça apagar você, mas você percebe que uma presença se posiciona em sua defesa. Uma voz confortável. Gap alcança os sentidos através das brumas da agonia. Muita calma. Ainda não é a sua hora de partir. Fica comigo, eu cuidarei de você. De novo ele, ó. As estrelas fagulham, dançam em sua mente, febrilam seus olhos. É isso aí, é saindo do Gap clássico. Gap, Gap, querido. Ó, estamos... Tá, eu não sei onde a gente tá. É. Provavelmente a gente tá bem pra oeste. Então a gente deve estar em algum lugar por aqui, ó. Nessas cavernas, perto do cemitério antigo. Provavelmente. Tem o pináculo aí? Não dá pra ver o pináculo também? Não, não dá pra ver. Tem alguma coisa queimada ali? Tem um... Não tem a construção queimada aí, né? Tem um... É, enfim. Mas é... Não, vamos olhar as outras coisas. Vamos voltar pra aquela caverna. A gente vai dormir, a gente vai descansar e vamos voltar pra aquela caverna pra poder continuar aquela dungeon, tá bom? Isso. Então, pô, a gente tá aqui de volta e olha só, agora é o elevador da direita. Então, lembra daquela plataforma que você disse que viu? Sim. Era o outro elevador subindo. Porque a gente morreu enquanto o elevador tava lá embaixo. Então pra gente não ficar preso, os desenvolvedores fizeram isso? Fizeram dois. Agora vamos perceber se o outro elevador realmente tá subindo ou se tá parado. Se essa teoria tiver certo... Ele tá lá embaixo. É, tá subindo, ó. Dá pra ver ele vindo, ó. Ah, é, isso, isso, isso. Aí, ó, tá subindo. O outro elevador. Ah, legal, legal. Bacana, tá. Bom. Pelo menos não vou ficar pensando em como chegar naquele segredo. É, se chegar e se jogar aqui, né? Então, nem dá, porque tem uns barreirinhos aqui me impedindo. É, só se eu me jogar lá de cima, né? Aí é uma queda bem... É, daí é bem divertida. Bem legal. Ó, tem um cara vivo aqui. Quem? O bicho aqui. Ah, é? Como é que você passa despercebido, cara? Tá doidão? Nossa, boda porradão. Não me deixa morrer, Pambos. Ai, Loba, que eu tenho que carregar minha pistola, desculpa. Pronto, olha pra mim, querido. Só olha pra Pambos, não é pra mim, não. Olha pra mim, queridinho. Não, droga, me travou no cantinho. Tá olhando pra ti, né? Ai, peguei a apanhalada dele. Tudo certo, Loba. Não tá, não. Ele é muito rápido. Ele é ligeiro mesmo, nem eu consigo pegar ele. Isso. Isso. Mais mina, mais mina. Pisa aqui. Morre. Morreu. Deu umas apanhaladas nele pra ele ver eu, mas ele não queria eu, não. Então, então. Nossa, essa bobina. Recarrega as pistolas aí, enquanto eu vou soltar meus buffs. Tem uma bobina nele. O que que tu usou? Uma bobina nele. Não, a bobina é bom pra lanterna de bobina. Vixi, tá faltando sucata, tá faltando bala. Eu tenho sucata e eu tenho óleo também. Eu tenho óleo, mas é que a sucata tá... Tenho só uma sucata, mas... Ah, ele não tem o sabre. Scrap é o sabre. Ah, é verdade, né? Deixa eu ver se tá faltando óleo também. É, o óleo eu acho que eu usei. Não, tem quatro ainda. Deixa eu ver se eu posso destruir o escudo, pelo menos. Não. É. Então, vou destruir esse aqui. Destrói. Não dá. Combinação inválida. Ah, que pena. Ah, sacanagem. Tá, mas eu dropei uma sucata ali, se você quiser. Obrigado, já ajuda. Faz três balinhas, né, pelo menos. Mas lembra, Spomys, que se você usar a poção de... Sangue, é, sim. De possessão. Você pode tirar neles com sangue, é? Sim. Vou até usar porque vai aqui, né? Ah, não acredito. O chafão voltou. Ah, ele voltou. Ah, quando a gente morreu, ele voltou. Só corre. É só não morrer. Isso, vamos tentar deixar ele pra trás, porque agora a gente já pegou a chave dele. É, bora. Tá bom, tá bom, tá bom. Fica pra trás, fica pra trás, fica pra trás. Falou, falou, falou. Fica aí, queridinho. Só não volte todos também, né? Não precisa voltar tão rápido. Eu nunca vi inimigo voltar tão rápido, tá? Fiquei bem surpreso com isso. Mudou algumas coisas aí. É pro outro lado que a gente tem que ir? Vai desse lado. A porta, uma porta abriu. Essa aqui abriu, né? Mas não dá pra fazer nada, porque, né? O trem não sai daqui. Deixa eu usar todos os meus blushes aqui. Pronto. Tá, não dá pra fazer nada. Então vamos continuar. Do outro lado, então? Vamos pro outro lado? Aqui a gente já viu todo esse lado. É, vamos pra esse lado aqui. Vamos ver se faltou algum cantinho aqui pra gente olhar. Vamos pra direita aqui, ó. Lá em cima a gente olhou, mas olhou bem corrido, né? Aqui nesses golinhos aqui, ó. Tá, então vamos olhar com mais calma e lembrando que a gente tem que sair rápido. Tem que matar eles. Vamos matar, então. Ai, tá logo aí já. Pronto. Pronto, já morreu? Ah, ela veio a sugar a vida dele, mas... Ah, sugou? Deu certo? Deu. Oxe. Ah, não? Não deu? Acho que não. Tá bom. Tem um corpo aqui. Poção sacrosanta. Diminui a podidão aí. Ótimo. Pega aí pra gente. Legal. Incenso... Ó, sede. Arma, arco ou ferro. Arma. Você pode usar na arma isso aqui, ó. Aí, ó. Esse é legal. Pega, logo. Incenso de crisálida a gente precisa. Você que tá guardando tudo? É, eu tô guardando todas. Então pega. A gente precisa de incenso de crisálida, seja lá o que isso significa. Incenso de crisálida, tá. Tá aí como é que vai achar com essa chave aí. Porque eu acho que pro norte que tem uma entradinha que a gente não viu. Deixa eu ver aqui. Não tem nada, não. Passamos tão corrido aqui que... Opa, aqui tá aberto já. Mas não é a mesma entrada? Não, mas do lado a gente não passou pro outro lado. Opa. Aqui, ó. Opa, Pamis. É isso, Pamis. Sabia que a gente tava do lado errado. Instalações perdidas, Pamis. É. A gente viu uma instalação perdida. Ó, perdida de produção de golems. Produção de golems. Olha que massa isso. Oxi. Tá, bora, bora. Venha, venha. Solta uma carregadinha aqui. Bora. Hum, instalação perdida de produção de golems. Caraca. Ó, Pamis, esse robôzinho é tipo o robô de montar carro, sabe? Aquele bracinho que monta carro. Aham. Vixe. Ó, mais uma palavrinha ali. Cara, que lugar bonito pra isso aqui. Que loucura, né? Olha só. Tem uma carroça ali legal. Bonitão, hein? Tem umas escritas aqui. O que tá escrito aqui? É, aqui é o que é louco. Você que é a pessoa que... Bi. Tradutor. Bilh... Bilh... Bilhete. Bilhete. Bilhete, louco. Parabéns. Obrigado. Será que é mesmo? É isso mesmo, tá escrito ali? Aí, ó. E é engraçado porque bilhetes não é em inglês. Porque em inglês é tickets. É, então. Lembra que eu falei que às vezes além de tá escrito com letra estranha, tá escrito em francês ou italiano ou qualquer coisa assim? Pra confundir mesmo a parada. Já não é muito fácil ainda. Se for italiano, aí não é bilhetes. É bilhetes. Bilhetes. Bilheti. Bilheti. Tá, tem um bicho nojento grande. Bicho nojento grande, lobo. Tem, Pams. Bicho, tem mesmo. Ó, portal aqui. Aqui dentro, aqui dentro. Puxa o sangue dele. Puxa o sangue dele. Puxa feia. Vou puxar. Mas ele não chega perto. Mas ele vai chegar. Vem, bicho nojento e feio e ruim. Bicho nojento horrível. E, bicho nojento. Aí. Puxei. Tá vindo. Tá, quase morrendo. Passa. Uh. Duck duplo. O que ele tem aqui de bom? Ele tem dois paninhos e um chifre. Nada de bom. Nada de chave, meu querido. Nada de chave. Você não é chave, não? Não, não é chave pra conquista desse universo. Puxa. Tem que ser chave. Tem que ser chave, meu. Chavoso, chavoso. Aqui tem uma porta que não leva pra lugar nenhum. Aí dá pra passar por outro lado. Vamos continuar aqui, né, lobo. Aqui tem uns bichos de veneno que a gente já conhece. Vamos continuar aqui, lobo, que a gente tá desse lado aqui. Tá bom, vamos continuar. Pra gente não se perder, senão a gente vai começar a explorar aí, daí fica perdido, né? E o medo contigo? Ah, o medo tá aí, né? Ele tá predominando. E aqui? Beirada contaminada. Nada. Opa, dá pra subir ali também. Aqui também dá pra subir. Tem um lixinho que a gente sempre olha, né? Eu gostei que aqui a temperatura deu uma estabelecida aqui, né? Deu uma aliviada, deu uma aliviada, é. Aqui, ó. Aumenta a resistência, a poderão, ó. Ah, pega aí, vou pegar uma ou você pega duas, vai. Tá. Peguei. Tochinha eu vou deixar aí mesmo. Próximo lugar que a gente for com podridão, a gente já tem noção. Será que a gente consegue, esse capuz aqui, será que dá pra fazer um paninho ou será que vai virar outro capuz? Ah, não, agora é pano, tá. Fiquei um pouco confuso agora. É, só alguns tipos de arma. Olha pra mim, eu achei um ovo de verba cozido, igual você fez. Isso, isso. E aí? Mais nada? E também uma... Luminação isolada aí, ó, encantamento. Que serve pro cajado de mestre, cajado de marfim, cajado de sábio. Ah, tu tinha um cajado de sábio, né? Eu acho que eu tenho até hoje. Tem, tem. Opa, lá embaixo tem um outro bicho aqui nojento lá. Do grande, do boladão? Não, o bicho que a gente matou agora, será que ele voltou? Não pode ter voltado tão rápido, né? Não pode. Não, não faz isso. Esse aqui é o mesmo trem que a gente veio, né? Acabou aqui, tipo... Fechou, é isso mesmo? Não tem mais caminho pra cá? Não tinha mais caminho, não. Parece que tinha mais caminho. Não, aqui acabou o caminho mesmo. Ah, ali tem, tá. É que a gente tem que achar um jeito de ir pra lá. Ih, lobo, tô passando aqui por baixo e aí. Isso aqui. É, aí deve ser o único caminho, não tem como ir pra lá. Tem um corpinho aqui, lobo, vem pra cá. Tô indo aí. Aqui é o desse. Jorra de gigantes. Né. Cara, que tenso isso aí, bem complexo. Olha só essas ruínas aqui. Tá complexo, né? Ah, tem uma farinha aqui, ó. Um pó macio usado em alimentos assados. Ok. Ó, tem um capuz farrapado aqui também. Vou ver se vira um paninho. Olha o golem dentro do carrinho de... Então, ó. Brincando, ele tá brincando, bem feliz ali. Ele tá sorrindo até, inclusive. Tá, aham. Com uma lágrima no olho, mas ele tá sorrindo. Ó lá, tá trancado o bicho. Deixa eu ir reto aqui primeiro, pra dar uma olhada aqui nos nossos redores. E aí? Tá, o bicho tá trancado, hein, pessoa minha? Deixa eu soltar uns blocos. Tá solto. Que eu tô com um pressentimento ruim aqui. Tá com um pressentimento ruim. Mas ele não é tranquilo, logo. É, mas... Não sei. Vai que tem outra coisa aí me esperando. Nunca se sabe, né? É bom prevenir, né? Deixa eu comer a minha sopinha de manabo, pra recuperar um pouco de mana. Sempre bom. E bora. Deixa eu comer um migalzinho aqui. E... Top. Pode vir, meu querido. Pode vir que eu sugarse o sangue aqui. Que eu tenho. Tá, tem um bichinho de veneno lá, que nem me dá dano. Suguei o sangue dele. Lau, sai daí, Lu. Eu vou fazer um portalzinho aqui, e vou dar choque nele. Tá queimando. Queima, desgraça. Ô, ele sopa. Ih, o que que é isso? Ele gira, ele gira. Girou. Mais um, ele morre. Morreu. Não é... Não é... Olha, tem um aqui, ó. Um podridão líquida. Ui. Peguei. Tô colecionando essas coisas que eu não sei o que que é. É. Ô, a minha pistola outra tá quase quebrando também, meu Deus. A outra pistola também? Tá quase quebrando também. Poxa, tem que andar com 10 milhões de pistolas agora. Porra, tem que... Bolso cheio de pistola, vai ver. Eu tô cheia de pistola no bolso. Não cabe mais. Tá. Matei o bichinho venenoso aqui, asqueroso. E aí? O que tem mais de bom aqui? Isso é um detector de metais, Pames. Olha só a lógica. Detector de metais? Não faz sentido. Olha só, as pessoas vêm por aqui e passam aqui por dentro, ó, da salinha. Não, não. Será que não foi essa a piada? Será, Lobo? Não sei. Tipo, as pessoas passam por dentro dos trilhos de detector de metais. É, tem cara, né? Mas não sei se foi essa. Tinha uma bilheteria pra poder chegar nos trens. Mas isso é... Ok, vamos continuar. Cadê você? Vamos, eu tô aqui, Lobo. Fera do fado, mais um encantamento aqui, ó. Chapéu, elmo, várias coisas. Ok, deixa eu pegar também. O Lobo é a pessoa do encantamento. E leite de bozo. Ui, nem peguei, fiquei com nojo. Então, então. Aqui não tem caminho. O que é isso aqui? Ele morreu de susto. Eu matei ele. Ah, tu matou, né? Achei que tinha morrido de susto. Tu morreu de susto. Ela tem um lixinho aqui, cheio de coisa ruim. Ó, um punho de ferro aqui. Uau. Eu vou pegar pra transformar em sucata pra ti? É, pode ser. Se é que vira sucata, né? Às vezes... Será que dá mais sucata ou não dá? Não, não dá. Lamento. Aí, viu? Desgraça, viu? Vamos continuar. Vamos continuar na situação. Esse dia tá complicado. Tô escutando um barulho. Eu também tô. Parece de corrente. Né? Então, então. Tô ficando com isso. Ah, eu acho que é esses bichinhos compridos, cara. Olha a fábrica de golem. Então, então. Acho que tem um aí. E é grande, hein? Tá, vamos tentar evitar o máximo possível. Tô ficando de corrente aí, tá? Você pego de surpresa. Ah, mais umas poções. Alerta. Ó, poção de alerta. Pega pra ti. Vou pegar. Panabos aqui, se quiser pegar. Vou pegar umas poções. É, vou pegar o resto, vai. Ah, tô com sobrepeso. Deixa eu dropar umas coisas. Pô, bom que aqui tá o status aqui de... Não tô nem com frio, nem com calor. Tá top demais isso aqui. Aqui também tá bom pra mim. É lugar delícia. Tá, cuidado aí com os caras. Vai de boa, vai de boa. Abaixadinho. Abaixadinho? Nada. Olha a minha mochila. Olha pra mim, Lu. Olha a claridade da minha mochila. Nossa, tem um líquido. Eles emergem. É assim que eles são criados. Vamos dizer, na água de mana, eu acho. Água de mana. Ah, dá pra passar pra esse lado aqui, Lu. É, o barulho tá vindo aqui mesmo. O que será que tá acontecendo aqui? O barulho tá vindo dentro dessas fontes aqui. É. Como se estivesse funcionando ali, esmergulhando os bichinhos. Isso. Tá, e aí tem algo aí pra passar? Tem uma porta aqui que não serve pra nada. Aqui tem mais caminhos. Tem nada secreto aqui, não. Dez secretos aqui. Esqueletinho. Nem um lixinho aí pra gente olhar, não. Opa, um lixinho. Vê aí que tem incenso aí. Mais um incencinho. Opa. Esse eu vou pegar. Deixa eu soltar meus buffs de novo. Acabou. Solte. Buff de raio, buff de fogo, buff de... Buff de buff. Buff do próprio buff. Buff de frio, buff de veneno. Buff sobre o buff. Buff pra dar mais buff no buff. Tipo isso mesmo. Buff que afeta os outros buffs. Isso. Tô subindo, hein? Ah, lá tem uma porta que talvez dê pra passar, mas eu acho que não. Vai lá. E essa magia? Agora que eu tenho esse punhal... Não dá. Ah, eu dropei o punhal? Tá bom. Que punhal? Punho de ferro? Isso. Você quer que eu te dê aqui pra você testar? Não, é que eu consegui aquela magia, né? Eu ia testar. Ah, sim. Não precisa testar. Eu morro com dois sopros, então... Meu Deus, a gente tá subindo muito, hein? Então, então... Opa, aquela porta do chefão, hein? Tô assustada, hein? Nem sabe, louco. Aqui é de onde a gente veio? É... Parece... Ah, tem uma bolzinha aqui, ó. Legal. Aqui é só pegar uma bolzinha. Não tem nada de mais. Um arco ou roupinha? Essa roupinha aqui que eu rasguei e virou outra. Então, é... Loucura, né? Pegar esses ossos aqui. Pra fazer poção? Boa. Sim. Pô, aqui atrás dá pra ir, ó. Ali é o trem. Ah, tá. Aqui é onde a gente veio. É o início, né? Tá, vamos lá, então. Só dá pra subir mesmo. O único caminho. Meu Deus. E agora? Não, dá pra ir pra esquerda. Direito ou pra esquerda? Direito, então. É, mentira. Não dá pra ir, não. Mas eu vou analisar esse corpinho aqui. Que tem nada. Mais uma receita, né? Ah, força insuspeita. Arma? Arma ferro. Arma de ferro, ok. Aquela espadinha mais tosca. Tá. Peguei pra sua coleção. Peguei. Nossa, o Lobo vai tacar a mão cheia de encantamento ali. Não sabe nem qual usar. Cheio dos borboletinhas. Cheio da ziadagem, né? Aqui tem um bicho, cuidado. Ah, tem dois, Lobo? Tá, vou armar um círculo aqui em cima. Bota aí em cima, ó. Porque senão na escada fica meio ruim. Botei. O ângulo é péssimo. Deixa eu tomar uma coisinha de possessão aqui. E de choque também. De choque também? Uhum. Tá. Já estão vindo, estão vindo? Rápido. Corre ligeiro. Ai, meu Jesus. Boa. Vai. Pá. Uh, meu Deus. Uh, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma carregadinha aqui que não deu. Ui, ui. Jogou a mão dele pra mim. Tá olhando pra mim? Tá olhando pra mim? Não. Não tá não. Ele gosta de mim. Uh, e essas mãos aí? Foi, foi, foi. Ih, quebrou a outra pistola também. Mais um pouco de poderão livre. Quebrou a outra pistola? Quebrou. Hum, aí isso é um problemão aí. Complicado, né? Vou ter que dar a mão logo. Poção de quartos. Vou ler essas poções aí. Você ainda pode atirar com elas, tá? Só que agora é bem menor o dano. Vê aí quanto que ficou. Então eu vou usar essa de lupina. Pelo menos eu comprei ela e vou... Ah, boa, boa. E ela tá inteirinha ainda? Ah, tá durando bastante, tá? Eu tô atirando com ela e tá durando. Então quem sabe essa é a vantagem dela, durar mais. É, pode ser. Então começa a levar ela como backup, sabe? Pra exatamente a situação. Olha aí o lugar que tava na imagem. Nossa, tem um lugar bonito, Pâmis. Olha, caraca. É, ficam os barulhinhos como se estivesse funcionando mesmo isso aqui. Então tem um barulhinho mágico. Eu achei que era corrente, tipo um bichão enorme daquele ali que eles fizeram, né? Vai que tem mesmo, né? Pois é. A gente tá voltando ou tá adentrando mais? Ó, luz de emergência. Vamos voltar. Ah, a gente já esteve aqui. Aqui, logo. A gente pode descer aqui bem rápido. Sim, mas tem um lugar quebradinho aqui. Ok. E aí? Nada. Um pouco de receio. Opa, mais um daquele criatura chata pra caramba. Se tu puder chamar a atenção dele, eu consigo fazer alguma coisa. Chamei. Chamei a atenção de todo mundo. Eu tô jogando a atenção deles. Pronto. Ah, dá ganhando nas costas dele. Ele deu um bom dano. Nem ligou pra mim, né? Não, ligou sim. Tá olhando pra ti. Tá ligando pra mim? É sim, mas você já ligou pra mim de novo. Então, não foi tão eficiente assim. Ah, não. Tá olhando pra mim, mas ele tá confuso. Morreu. Morreu. Morreu de confusão. Morreu de confusão. O cara me deu um dano de veneno, só que não perco vida. É, é. Então. É inútil, né, pra eles? Peguei o sangue dele. Pá, tirei o próprio sangue. Aí, matou? Ih, acabou meu boto. Ixi, vem pra cá pra roda aqui da pistola que daí eu tiro mesmo. Pronto, matei todos. O de veneno deixa comigo que eu sou o cara contra veneno. Você é a pessoa venenosa, né? Antivenenoso. Antivenenoso. Ah, a minha pistola normais, ela tem 100 e 150 de durabilidade. Essa aqui tem 275. E até agora tem 224 que eu... Bem resistente. Pra usar assim. Essa que é a parada. Ela pode não ser a mais forte, mas ela dura um monte. Resistência boa, mas as minhas balas já estão indo já. Tô com três balas já na mão. Ele cheirinho. As balas aqui vai que é uma beleza. Nada demais. Nada, né? Uma sucata aí, não tem? Mais uma palavra aí. Assogueiro. Assotimitão. Assotimitão. Ah, droga, não abre daqui. O que é? Não abre daqui o portão? Não abre daí? Não. Oh, desgraça, hein? Vamos seguir aqui. Ah, tem mais aquele chatão lá. A gente está aí embaixo aqui, ó. Não deve estar em inglês, não. Não. A gente está aí embaixo, ó. A gente tem aquelas maquininhas funcionando. Ih, ele está trancado ali, esse picho, louco. Alavanca. Tem uma alavanca lá com ele. Ah, tem. Está brilhando lá. Tá, vamos lá. Tem que dar a volta aqui. Ah, tem aqui, está aqui. Já está aberto aqui. Show. Está ali, louco, está ali. Vem, 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 vem. Círculo. Olha para o lobo. Não, não bate em mim, pô. Ah. Ah. Ui, 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 ui. Pum, choque na cara. Pum. Morreu. Tomou. Ah, ele me deu uma podinha, mas não foi tão... Mais veneno. Ó, uma poção de estamina aí pra ti. Opa. Vou levar. Aí deu um daninho mais... Opa, mais história. Ah, bilhetinho, bilhetinho. Vamos ler. Daí. Me dói ver os meus projetos elegantes serem submetidos por uma produção tão rápida e descuidada. Mas pelo menos estou contente que bastados ou não, meus golems estão salvos. Salvando a região. Salvando a região. Estamos quase coletando o ferro e o paládio locais que precisamos para manter a produção. E com os trilhos de trem rúnicos cortados, não podemos mais importar com o que precisamos. Não podemos mais importar o que precisamos. Ah, porque estão cortados. Com os trilhos rúnicos cortados, não podemos mais importar o que precisamos. Se não rompermos este cerco em breve, o que resta de Ramatá estará perdido. Ouvi rumores de que alguns seres poderosos estão surgindo em Munsun. Um Deus de verdade, disseram. Tudo o que possamos fazer é esperar que seja verdade e que ele nos envie ajuda. Porque somente uma intervenção divina pode quebrar este impasse. Então, viu? Eles tinham os trens rúnicos. Sim. E aí, algo aconteceu. Algo aconteceu. E deu ruim. E deu ruim. É tranquilo. Tá, puxar essa alavanca? Vai, puxei. Puxei. Tem mais um encantamento, mas é a mesma coisa. E tem mais um franquísque galvânico grande agora. Receita. Li. Pronto, agora eu sei fazer um franquísque galvânico. Parabéns. E aí, fez alguma coisa que a gente não sabe, né? Então. Ah, tinha... Será que tinha um portão aqui fechado? Não, né? Opa, abriu aqui, não era? Estava fechado, não estava, Lobo? Aí estava fechado, isso. Estava fechado. Até a esquerda não abre daqui. Tá, mas vamos ver aqui primeiro. Esse corredor. Acho que já veio tudo isso. O corredor a gente veio? É, isso. Não? Não sei se veio, veio. Não, não vimos, não. Não, Lobo. Olhadinha por cima aqui. Ah, é um baí, baí. Opa. Algo bom? E aí? Olha a poção do golem para você, ó. É bom? O que aumenta temporariamente o parque? Vamos ver se isso aqui dá para destruir? Pode ser, né? Eu acho que não, né? Escondidinho de carne. Quer fazer um escondidinho de carne, amor? Eu quero, vou aprender. Pronto. Aprenda. Parece bem bom, hein? Parece. E não dá para destruir essa desgraça também? Quero não. Muito obrigada. Vambora? Tem mais alguma coisa para esse corredor aí? Não? Não, acho que acabou. Não, acabou. Então vamos seguir aí. Vamos seguir. Opa, uma porta. Vixe. Porta geralmente significa o quê, chefão? Geralmente sim. Estou com sede? Tem nada aqui mais. Tem nada aqui escondidinho, baú, nem nada. Tá, eu estou muito preocupado com essa porta aqui. O que ela vai... É um platô antigo, a gente vai sair. A gente vai sair aí, ó. Mas então... Onde que a gente vai sair, será? Pronto, você tem uma área reservada lá do platô. E com certeza vai ter bicho forte. Tu diz que vai ter ela. E com certeza vou usar todos os meus buffs agora. Imagina, né? Se eu não vai usar... Buff que melhora o buff que para o outro... Vou até usar uma poção de resistência à podridão. Faça isso. Nunca se sabe, né? E pronto. Reduz temporariamente a recarga das habilidades. Não custa nada tomar. Então vamos, Pronto. Então é isso aí, bora. Aí chega lá, não tem nada, né? Ó, falei que era um lugar reservado. Uh, é uma arena, Pans. Ih, ai, tá desgraça, hein? É uma arena. Ou é o templo da cabala dos ventos, isso? Não. Olha ali, o que é aquilo ali? Olha que engraçado na cabeça, uma cara... A chave C! Ah, ok, ok. Vou pegar. Bom, pega aí. Tá na boca do rosto. Deixa eu olhar. A chave C é diferente das outras, maior. Olha, tem umas partes aqui, olha só. Parece um machadão, só que... É, cara, de um braço, tipo de um robô, né? É, que loucura. Vamos continuar explorando aqui, calma aí. Tem mais outro lado ainda pra gente dar uma olhadinha. Aqui não tem nada, né? É tipo uma arena aqui, tipo de gladiadores. Se a gente descer, a gente não volta, então tem que ter cuidado. É, ali tem uma portinha. Ó, tem um baúzinho aqui. Tem uma bala, duas balas. E sucatas, bom. Vou até fazer mais balinha. Eu não posso ir na porta? Não pode, né? Acho que não posso ir naquela porta. Dá pra dar a volta, não, né? Não, não dá, não. Porque a escada vai ir até lá. Tá, e até o final, o que que tem? Só a saída? Não sei, tá estranho, né? Tô passando pela estradinha aqui. É, só eu sair. Só sair, pronto. Normal. É só isso? Acabou mesmo? É. Parece que sim. Hum... Tem um caminho ali reto, ó. E aquela chave C? Onde será que vai? Então, a gente... Antes tava pedindo uma chave, mas era qual chave? Era B? Era B? Não era C. Poxa, agora, logo. Então a gente... Ó aqui, ó. Tem um baú aqui. Tem um baú secreto ou não? Baú normalzinho? Normal. Porque tem aqueles baú ornamentados. É, então. Aquilo lá da coisa boa. Tem um... É, ok. Mais uma receita aqui, ó. Pra... Vento positivo. Arma presa. Selvagem. Ok. Pega aí. Peguei. E aqui? Tem uma portinha aqui. Dá pra entrar? Nada. Não dá. E aqui cai com tudo, né? Não? Não. Desce normal. Mas tem uma coisa aqui, ó. Tem uns golem lá embaixo. Ah, escalar corda. Só pra descer de boa. Ah, ok, ok, ok. O que é aquela parte ali? Ih, tem aquela porta lá. Mas a gente veio dali. Tem uma casinha. Não, a gente não veio dali. A gente não veio dali, né? Nem sei o que é aquilo ali. Ah, então... Ali, pra aquele lado é a cabala dos ventos. Então, acessa aqui a cabala dos ventos. A gente tá aqui, ó. A gente tá nessa região aqui, ó. Oxe. Será que ali a gente acessa outro caminho? Pela... Da anjo, não? Pois é, provavelmente a gente tá aqui. Até agora. Porque lá a gente foi por todo o caminho, praticamente. E não leu da chave C. Hoje deve estar por aqui, ó. Essa aqui é a cabala dos ventos. A gente veio e a gente entrou aqui. A gente tem que ter saído. A gente consegue ver o pináculo? Não. Não. Cabala dos ventos, olha lá. Atrás. Lá pra sul. A gente tá olhando pra sul, a cabala dos ventos. A cabala dos ventos é aqui. A gente tá aqui, então. Ah, aqui, ó. Coliseu. Ponte do Antigo Teatro. Isso aí é um teatro. É uma arena, é um teatro. Ah, é um teatro, tá. E a gente tá olhando pra cá. Tem algum lugar aqui. Então a gente saiu pro outro lado, olha só. Que loucura. Então, essa chave C, eu não sei o que é, mas provavelmente na nossa série oficial a gente vai descobrindo o que é. É, vamos descobrir. Então, esse vídeo já ficou longo demais. Vamos deixar ele por aqui. Então, espero que vocês tenham se divertido aí, né? Explorando essa dungeon junto com a gente. em primeira mão aí. Foi bem divertido. Nossa, um monte de monstro diferente. É muita coisa. Um monte de cenários. A gente nem descobriu tudo ainda. É, cheio de luzes e cheio de coisas pra fazer. Tanto é que tem mais coisa pra fazer, como você viu. A gente ainda tem mais uma chave C, eu não sei nem onde que eu coloco isso. E também tem essa câmera de teste inferior, que a gente não sabe onde coloca também. Sim. Provavelmente tem a ver com aqueles trens de ir pra lá e pra cá. A gente pegou um trem, não pegou? A gente conseguiu usar aquela lá aqui, pra instalagem do... Aquele de criação do golem, né? Isso. Mas o de cima não deu o outro lá. Então, a gente veio aqui embaixo, ó. Turbina antiga. Foi aqui que a gente entrou. Sim. E usando essa lógica, a gente deve ter, tipo, pego um trem aqui, ó. E andado até aqui, por exemplo, sabe? Pra gente poder sair aqui. Deve ser algo assim, né? Dessa parada ali. Algo assim, talvez. Porque a gente pegou um trem. Sim. Então, vamos voltar aqui e explorar. Nem sei o que a gente vai fazer. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Se você quer ver mais dessa linda DLC, a gente vai estar gravando uma série, postando aqui, tentando sobreviver. Quero ver aqueles bonecos sobreviver aqui, Pams. Então, aí, ó. Tá subindo, Algo. É tudo muito difícil. Aí, Algo, como é que sabe? Tá subindo onde? Tá subindo aqui, ó. Ó, tá subindo mesmo, né? Vai lá então, quero ver. Aí, ó. Chegou na ponta. Só, só, saí. Então, se você viu esse vídeo enorme até aqui, comente Pams Ninja. Esse é o maior vídeo do nosso canal. Sim, nossa. A gente tá vendo se dá certo isso. Espero que sim. Tomara que vocês assistam tudo e gostem. Quem assistiu tudo, comente Pams Ninja que eu quero ver quantas pessoas viram tudo. Então, é isso, Napanes. É isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.